Sejam todos bem-vindos a mais um Bônus Ogro com Gage Impact. Eu sou o Dmitry e vamos nós. Hoje é o dia do Ogro, porque tem um Ogro do Banner e o fato dele estar lá é que eu vou nele. O que eu estou falando? Eu não sei, mas cadê? Tem também os eventos que saíram aqui, tipo, o dele que é para amanhã e aqui o teste que eu vou fazer, talvez, não vou fazer porque vou pegar... É pérola, aí me ferrei. Ah, beleza, tá. Ok, vamos lá. Oração. Tem arma aqui, eu não vou em arma nenhuma aqui, só para constar, mas eu vou marcar essa aqui, que é cheirosíssima. Mesmo que eu não vá nela. Andressa, obrigado por curtir, também curto você, olha só, veio acompanhar a minha... Espero... Eita, já tem coisa. E aí, amigo? E aí, Clayson, tranquilo? Te desejo toda a sorte do mundo, aí humilde, humildade inacreditável. Obrigado por isso. Boa noite, Andressa. Quanto tempo lá? Eu estava com o Nakal com ela até agora. Obrigado por curtir, Clayson, também curto você. Cadê? Faz desejo aí na Zuma, na Comissão Tengu. Não, não, não. Aqui, o padrão de dar sorte é fazer no mesmo lugar, tipo. Toda vez que eu tentei inventar a ideia, eu tomei nessa raqueta, que foi uma vez só. Então, eu vou fazer no mesmo lugar que eu sempre faço com a mesma mandinga. Mas antes, deixa eu mostrar aqui o histórico, que o último que eu fui, foi na Kokomi. E depois disso eu falei, é, é, é isso aí, tipo. E tá aqui, ó, Kokomi. Então tá zerado o histórico, o pit, né? Eu tô aqui na minha igreja de sempre, que eu sempre faço oração aqui. Olhando pra lá e tá aqui, né? Pá, despertado. Sempre só com um viajante no grupo. Eu sento aqui nesse cantinho aqui, ó. Esse cantinho aqui. É meu banquinho de rezar. Olho pra ali. Ou pra cima. Não, vou olhar pra ali. E resto pra Nimby, que é a atividade que eu aí acredito. Então, né? Vamos, Nimby. Hoje é um dia cheiroso. Você vai ter que trabalhar pouco. Só tem que trazer ele rápido. Eu tenho garantias de vir. Só precisa ser rápido. Porque eu não quero gastar 180. Por favor, jogo. Ó. Nimby, traz pra mim o Ito aí, sei lá, no 1, no 9. Ia ser muito bom. E hoje a minha oração foi meio besta, né? Mas beleza, vamos lá. Sempre é meio besta. Aí eu olho pra lá e... Cadê? Eu gostei dele. Tenta a arma dele também. Não, a arma... Vamos lá, né? Vamos ver. Digo que não, mas vamos ver. Se ele fosse no primeiro, eu ficava apetecido. Mas, enfim. Cara, 20 horas, 20 minutos. Eu podia esperar uns 20... Tipo... 20 horas... É, 20 dias e 20 horas. Eu podia esperar uns 20 minutos, né? Ai, ai. Ah, beleza. Vamos lá. Primeiro. Ah, respira. Espero que não seja demorado. Deixa eu pegar meu caderninho pra fazer a datação. O pitch tá zerado. Eu já tinha mostrado. Vou mostrar só de novo aqui, histórico. Zerado. Beleza. O último foi o Apocome. E vamos nós, né? Ai, ai. Traz de primeira. Seja a primeira vez. Vai. Vem, Nilton. Vem. De primeira. E agora? Eu quase chutei a minha mesa. Não, né? Queria demais, né? Ai, queria demais. Beleza. Aí veio a espada do selva. Começou a me jogar a arma na cabeça. Beleza. Ah, vamos lá. Ai, ai. Eu não mostrei o histórico de quatro estrelas, né? Tipo. Tá, tá dois, né? Então vai vir no oito. É. Ou antes. Espero que antes. Espero que ela. Aqui ó. Bárbara. Dois Shanglin que eu também queria. Agora aí se vier é ok. Mas se não, se não vier também tá ok. Vamo lá. Vem, Nilton. É agora, Nilton. É no dois. Esse é o segundo. Não? Não. Vem, 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 vem. Tá bom. Dois. Aqui. Beleza. Ah, acho que eu vou fazer uma mandinga extra aqui. Pera aí. Levanta do banquinho. Ele aqui. Vem aqui no ajuste. Cadê ela? Cadê? Cadê ela? Ó. Vai ficar do teu lado, tio. Sozinho. É só vim. Eu sento aqui de novo no banquinho. Olho pra frente. Aperto F3. E é isso aí. Ai, ai. Mandinga, né? Mandinga. Ah. Vamo lá. Orar. Vamo, Nilton. Vem, Nilton. Vem, Nilton. Não, não. Eu tô na expectativa porque eu quero que venha rápido. E eu tô ainda com receio porque pode demorar. E eu queria que não demorasse, né? Mas beleza. Ó, vamo lá, jogo. Vem. Aí, ó. Vem, Nilton. Vem, Nilton. Vai que ele é. Vai, né? Não é. É o 4. Sai, desgraça. Mas beleza. Planeta. Sai pra lá, bumerangue. Não vem, Metazana, não. Mas beleza. É, ok. Vamo lá, Nilton. Vem, Nilton. Não. Não. Podia. Vem no 5 estrelas. Um 4 estrelas também, né? Tá no 5 aqui, né? Beleza, tá. Vamos lá. Vem, Nilton. Caramba. Alô. Aí de cima. Aí a Sara ali pra tu ficar do lado dela. Fala, oh, oh, oh. Prometo que eu te coloco no quarto junto com ela. Tipo, vai ter um quarto só tu com ela. Aí isso se resolve lá. Bota uma cama só. Pronto. Aí, ó. Tá resolvido o problema. O que eu tô falando? Não sei. Mas, vamos lá. Vem, Nilton. Pelo amor de Deus. Vem logo. Tá no início, né? Mas, ainda assim, podia vir rápido, né? Será que eu cantei a pedra e ele vai vir no 9? Será? Ia ser bom pra caramba, né? Mas, beleza. Não. Pelo amor de espada era o céu, né? Verde. O dia tá verde. Não sei. Tá de noite. Enfim, bora, jogo. Traz o Ito. Agora, tinha que ser um 4 estrelas de qualquer forma. Nem cuida. Mas, vamos lá. É... 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 É por isso que eu não jogo de bando de arma, né? Eu não quero mais arma. Chega de arma na minha vida. Mas, beleza. Vamos lá. E agora? Agora o Ito vai vir. Trolou com um arco e agora o Ito. Não? Não. Tá... 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 Ok, beleza. Eu já upei você pro Long Lee, hein? Pode parar de vir, hein? Vamos lá. É agora. Vem Ito. Vem, Tio. Podia vir também um 4 estrelas, né? Pra não ficar muito longe, né? Caramba. Tá... Eu fechei os primeiros 10, né? Fiquei chupando o dedo aí. Um arco de corvo aí. Eu não quero... Nossa. Não quero nem falar. Não venha não, tia. Já tenho C6. Tu não tá... Nem tem como ela vir mais agora, né? Essa aqui. Bora. Não? Não. É... Ai, ai, ai. Vamos lá. Eu quero uma Bárbara. Tu não tá ligado, meu. Vai aparecer 5. Eu quero uma. Tipo... Sério. Muito. Vai, vamos lá. É... Sagitário. Mas eu quero é o Ogro ali. Vamo lá. Cadê o Ogro? Né? Ok. Vamos lá. Vamos ver. Outro Sagitário aí. Tá desgra... Ele... Ele... Não parece Sagitário. Mas enfim. Vamo Ito. Vem logo. Deixa de Fricote, filho. Não? Ok. Mais uma Espada Verde. Beleza. Tá lá do céu rindo da minha cara. Hahaha. Vamo Ito. Tá aqui a Cujussara contigo. Não? Não. Beleza. Tá desgreta. Eu tô na sombra de uma espada de ferro. Ok. Beleza. Vamo lá. Na verdade não é só o nome da Hama. Trocaram uma, velho. Enfim. Vamo Ito. Vem logo o tio. Alô. Não? Não. Podia vir um Quatro Estrelas também, né? Caramba. Sai pra lá. Mumerangue. Xilinga. Ok. Vamos o jogo. Traz aí o Ito, tio. Alô. Não? Não. Hum. Esse arco aí que eu não quero nem falar. Ok. Cadê? Vamo Ito. Venha Ito. Não. É inacreditável. O Quatro Estrelas vai vir no décimo. Isso é sacanagem. Mas tudo bem. E tem que ser alguém no Bande agora. É obrigatório. Vem duas vezes no obrigatório. Beleza. Vamo lá. Ok. Vamo lá. Vem a primeira Bárbara. Podia ser só uma só. Uma primeira Xangling. Por favor. Xangling. Bárbara. Xangling. Não. Ok. Tá. O Goro. Ok. Beleza o Goro. Tá. Venham muitos Goro. Eu não quero não. Eu não queria nenhum deles. É. Ok. Vamo Ito. Vem Ito. Aí em seguida. É agora. Não. É outro Goro. É. Ok. Beleza. Aí humilde. Aí. Humildade inacreditável. Falta uma constelação dela. Beleza. Vamo lá. Vem Ito. Vem logo tio. Alô. Aí de si. Não. Tá. Mas aí. Já deu uma melhorada na minha situação aqui. Então eu não vou ficar muito coiso não. Vem um porrete da razão aí. Já jogou a arma dele. É agora. Tem que vir em seguida. Ele vem vindo 21. Porque ele é um cara que diz que é 21. Né. Não. Não é não. Ele não é vindo. Ele não gosta de jogo de azar. Ele é contra. É um curvo. Ok. Arararara. Ok. Exige uma terra. Beleza. Vamo jogo. Traz aí um quatro estrelas ou Ito. Não? Não. Ok. Que não seja o Goro por favor. Não seja o Goro. Ah beleza. Vamo lá. Não. Não. A Esmeralda. A Esmeralda no céu. O Ito na terra. Traz o Ito de graça. Não. Não. 23. Beleza. É. A Andressa não tá ligada de como é que é. Porque ela joga 5, 6. Pega 3 personagens. É. Ela não sei como é que é o sofrimento. Já jogou a arma aqui do Ito de novo. Vem Ito. Já jogou dois a tua arma. Vem logo. Tem razão. Vem logo. Não. Nananana. 34. E não veio nada. Ok, beleza Vamos, Ito Vem, Ito Alô Aí de cima Não, não Caramba, eu botei ele a cuja sala do teu lado Falei que ia colocar no quarto contigo Rapaz, se tu vier muito longe Se tu vier no 75, tu vai ficar sozinho Do lado da casa lá, igual todo mundo Ok, beleza Vamos, Ito Vem, Ito Alô Agora Não, não Hum, hum, hum Tá, beleza Tudo bem Veio outra sombra de ferro Vou ficar ali no canto ali, chorando Lágrima de sangue Mas enfim Vamos, jogo Traz aí logo Não, não Tá de novo chegando ao próximo do 10 É a razão, é agora É o Ito É agora É a razão do Ito Vai começar a gastar gema Bora, Ito Vem Vem, amigo Não, não é um amigo Ele é um puto Enfim, tá E agora é garantido de ser um 4 estrelas, né Podia ser uma Bárbara Né, jogo Me traz uma Bárbara Pelo amor de Deus, jogo Sério Eu sou a única pessoa que perde a Bárbara Por favor Traz a Bárbara Amor de Deus Traz uma Bárbara Meu Deus Outro arco Ok, tá Outro arco Ok, beleza Não dei rage Estou calmo O jogo desgra... Ok Vamos, jogo Traz aí o Ito Meu Deus Outro arco Para de me trollar Para de me trazer arma Traz aí personagem E o Ito, né Não Ok Ah, 41 chances E não veio Beleza Tô frio Vamos frio Agora o Ito é 42 É a resposta pra tudo no universo Agora é hora do Ito Ele vai vir e vai ser agora É isso aí Ito Venha Ito Não Não Ok Ainda tem um negócio aqui Cadê ele Nelson, obrigado por ti Eu também conto você Ha, 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 ha Esse outro gemeral Faz de 10 em 10 Não 10 em 10 é azar Nunca que eu joguei de 10 em 10 Eu não tomei fortemente na tarraqueta Nunca Tipo Quase é alguma Não joga de 10 em 10 nem ferrando Fora que eu gasto mais Vai que ele vem agora É agora No 43 É o 43 É a hora do 43 Não é o 43 não Não é não Não é não Falou que não é Ok É uma espada do céu Né Beleza Tá no céu lá jogando arma Para de me jogar arma verde Venha logo Para de fazer Ser verde Fazer doce Venha não Não 34 Tiros do lixo Ok, beleza É Se bem que não Veio uma Shang-Ling Então não fui no lixo Ah, vamos lá 45 é o meu número favorito Podia vir no 45 Já tu é um ogro Eu Ogro Eu 45 Não Não É Negociando assim com a sorte Com o desejo Com o Olímbia Eu podia ajudar, né Caramba Outro dia mágico, né Um monte de arco Só que Ok Vamos o jogo Traz aí pra mim Boa noite Nelson Ih, não vejo O 46 Deu ruim Vamos Vamos Para de fazer magia Você é o cara Da Ugrice Vem fazer Ugrice Aqui Não Não Ele falou que não é Ogrice Ele falou aí Que não é Ogrice É isso E Moshigi Obrigado por curtir Eu também Quanto você Vamos lá Outro mundo Pra ser garantido Ser um 4 Podia vir o Ito Agora Pra eu parar Já tá bom Já, né Se bem que eu queria Uma Bárbara Mas beleza Vamos o jogo Traz o Ito Não Não João Henrique Obrigado por ter Também com você E eu tô Sangrando Sang Jorrando Minha alma Saiu com essa espada Junta aí Que vai sendo garantido De novo Que vai vir O 4 Podia ser A Bárbara Por favor Tem um ano De jogo Me dê a última Constelação da Bárbara Aleluia Traz agora É aleluia É agora Jogo É agora Outro Goro Não Ah Outro Goro Não Ok Tudo bem Não queria nenhum Goro Mas beleza Ah tá bom Esse foi o segundo Eu acho que é Ah tá Ok beleza Aí vem outro Agora Tem que ser outra coisa Não outro Goro Mas vamos lá É não É não Não vai Não vai Beleza Eu tô com pressa Que só vem Goro Até o final Eu vou ficar com 55 do Goro Tô com uma espécie Muito grande Aí Forte e horrível Mas beleza Vamos lá Vamos o Ito É agora É no 51 É agora Você é cachaceiro Não Não é no cachaceiro Ele falou que não gosta De bebida E aí não veio Boa noite João Henrique Boa noite Já brilhou dourado Onde Eita Que faz Sempre assim Que nós Queremos Não vem Isso mesmo Goro sim É importante Ele tá com gelação Tá no 100% Não Tô no 50 Só que eu tenho 180 Ah beleza Vamos lá Vamos lá Eu só quero que ele venha rápido Vem jogo Quero guardar jampos O Zong Lee Não Não Ah 52 Vem a lança Do Zong Lee Falei dele Enfim Jogo Traz a Bárbara Tá Mudei o Bárbara Não Não Vou ficar mais um Banner sem a Bárbara De novo Não acredito Ah beleza Vai vir Vai vir Vamos lá Vamos jogo Traz agora o Ito É agora É no 44 No 54 Aliás Já passou Tudo errado Não Não Vai falar Mumerang Enfim Vamos jogo Traz aí o Ito Olha o Ito Já tá no 50 55 Meu Deus do céu Pode vir Rápido Uma vez Uma única vez Não pode Só sorte de principiante Lá no início Vamos lá Vamos jogo Traz Traz aí Não Lança não Traz o Ito Traz o Ito Não Nem sei A última coisa que veio Foi uma arma Não foi o Goro Pode vir arma Não traz lança não Não traz lança não Traz o Ito Ou a Bárbara Vamos jogo Traz aí o Ito Agora Agora Não De novo Vai ficar Falta um Pra ficar no garantido Outro porrete Tá jogando a arma dele Tá jogando porrete Vem logo Ok Vamos jogo Traz o Ito Logo Aleluia Senhor Não Não Agora é Bárbara Vem uma antes Bárbara jogo Uma Bárbara jogo Tá A Shangling Aí é humilde Aí eu peço Se ser da Shangling Ok Eu não preciso vir mais Ah Beleza Agora eu só preciso Farmar o set dela Que vai ser só ano que vem Ok Vamos lá Ah Vamos o Ito É agora É no momento lindo Tá perfeito Já podia fechar Eu queria uma barba ainda Eu já podia fechar a oração agora Vem agora Vamos o Ito Ajuda a minha vida Vamos o Ito Agora Não Não Meu Deus do céu Cara Você é um ogro Não um troll Para de trollar Miserável Ok Vamos lá Ele não se do alvorecer Vamos lá Tá pronunciando o alvorecer do Ito Agora Do 60 Você é 60 né Ito Não Não Ele não é 60 Ah Ele não é 60 Ele quer ficar em pé É por isso É o que tá acontecendo Vamos lá Ito Vamos o Ito Venha Venha 61 agora Tio Não 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 Essa aí também é Palhaçada né Não Tá desgrita Vamos lá Arro do Corvo Vamos o jogo Vem Ito Amor de Deus Venha logo Venha logo Não Ok Piadinhas com orbe Esmeralda Vou ficar O olho verde Meu olho vai mudar de cor De tanto que eu pego essa orbe Vamos lá jogo Traz aí agora o Ito É agora É agora 63 Não Não Toma mais passa Ok Ok vamos lá É o pronúncio do Ito Agora é o pronúncio do Ito Não vai aparecer É o Ito É agora Quero falar Vamos o jogo Não 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 65 agora Sai para lá Moomerang Ok Vamos lá Vamos o jogo Agora É agora que é o Ito 65 É agora Não Acho que eu errei a conta Não Não errei não Tô colocando um ponto de cada vez Jogou a arma dele Ah ok Vamos o Ito É agora Vem aí Ito É nesse momento É nesse momento lindo Não Ele só está saindo azul Um dia está azul A de noite Para com isso Outra corrente da razão Caramba E agora é garantido De ser um 4-3 É Ok beleza Podia ser a Bárbara Né jogo Ou o Ito Né Né Hã? Hã? Mas Era para ser garantido De ser um 4-estrela Hã? Ok Está tudo bem Eu contei errado Talvez Ah beleza Vamos lá Vamos o Ito Bárbara 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 Tinha contado errado 1 Provavelmente Vamos Bárbara Vamos Bárbara Aí Finalmente Um ano se passou E eu tenho a Bárbara Ok beleza Ah Agora eu estou no 69 Eu já perdi a conta Ou que droga né É Tá Acho que veio no Não No 68 Ih rapaz Estou perdido Na real Essa última Me deixou bugado Ah beleza Vamos lá Vamos Bárbara É Não olha aí Vem Ito Vem Ito Não precisa mais Bárbara Vem Ito Não Não Hum Hum Tecnicamente já deu bom Mas Podia vir logo Ito Vem no 70 Que eu acho que agora Eu estou lá Perdi a conta É no 70 É agora Tem que 70 Eu consigo Haha Não Não O jogo não aguentou essa piada Nem eu É Não Para com isso aí Ai Me desejo sorte Começou a zicar Ai no chá Não vou nem ler esse nome Vamos lá Ito Venha Ito É agora Ito É agora Não Não É É Agora É Que bom né Porque só falta ele Todos os outros Eu peguei esse seixo É Ok Eu queria que viesse logo o Ito Chega jogo Tá bom já Vamos lá Alô Ito 72 Não Não Eu tinha feito errado aqui Isso aqui não é isso Ih Cadê Rodrigo Obrigado por ti Compartilhar Se você oferece o link Eu também curto você Haha Isso aqui Era isso aqui Eu já me buguei tanto aqui Que eu já perdi a conta aqui Vamos lá É Eu acho que está no 74 Vamos Ito É agora 74 É contigo tio É Não É Ok Beleza Beleza É isso aí É isso aí Nelson É isso aí Tira a zika Muito obrigado Ai caraca 75 E agora Vamos Na hora da Kokomi 75 Não Não Kokomi tinha vindo no 75 Eu acho Enfim Então é no 76 Que o meu jogo adora fazer escalinha com a minha cara Estou na sombra ali É agora É a sombra de um Ito Ele é gigante né Vamos lá Ito é agora tio É para fazer a sombra Não Não Meu Deus do céu 76 Ai meu Deus Ok Tá Corvo Nada de corvo Beleza Vamos Ito Tá gastando gema aí Alô Vem logo tio Alô Não Não Ok Beleza Estou sangrando ali no canto Minha alma Sangra Eu sangro Tudo sangra Vamos Ito Que está no 78 Vamos tio Alô tio Está no pitch Meu amigo Não 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 É para fazer um segundo Eu tive uma DR mental Aqui eu vi amarelo No azul Todo errado Mas enfim Predunço do Ito Ele vai vir no 79 Ah 79 Não Essa pedra era para você 79 Ah beleza Vamos Ito É agora 79 É tu É teu número Não é teu número É porque ele quer 80 É no 80 É no 80 que ele vai vir A sombra de ferro Beleza Chega ele espadão Vamos jogo Ito Agora É agora o Ito Agora Agora Não No 80 não foi É isso aí Ah Dimitri Joga no banhe de aula Vai dar tudo certo É claro que vai É ok Sombra de Beleza No 81 É agora Ito Já está ficando chato Vamos Ito Alô Ito Vem logo tio Deus do céu Ito Você foi o que me fez mais Doce na minha vida Não Deve ter tido mais Eu não lembro Eu acho que teve mais sim Vamos lá Vamos Ito É agora Ito 70 80 Não Nossa Sei lá Buguei Veio 4 de estrelas Porque era garantido Goro né Podia ser um Goro Tá Xingling Tá Tem o 60 da Xingling Beleza Agora a maior chance De eu me ferrar É agora Enfim Eu queria evitar Vamos lá jogo Traz aí o Ito Por favor Agora O Ito No 70 Não Não Perdi 83 83 Não Deus do céu Senhor Pai eterno Sai pra lá Xiling Ok Vamos Ito É agora É agora 84 Não Não é no 84 Jesus Sério Como que pode isso Mas vamos É Normal Garantido É só no 90 A Esmeralda Vamos ver Calma Obrigado por curtir Compartilhar Denis Silva Também curto você E você veio me ver sofrer É isso aí Tipo Ha 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 Obrigado por compartilhar o link Se for falha esse link Eu me buguei É que eu tava em qual mesmo Eu tava no 70 Sei lá Tipo 85 Não sei Perdi a conta É Você Acho que 85 Vamos Ito 85 É agora Ito É agora Fio Não Não é Não é Não é Não é Não é Não é Mas daqui dá certo Mas não Fica do mesmo Sempre fica no mesmo lugar Daqui dá certo Posso nem sair Pra tomar um banho Que o cara já tá na live Do tiro Tipo É óbvio dizer que é assim que serve sair Se eu ainda atrasei Na real Tipo Ah ha ha Vamos lá Mas não perdeu nada Eu só me lasquei Mas beleza É Você veio pra ver o Ito chegar agora No 86 Vamos tio 86 Não 86 Não Olha É não A gente falou que não é não Eu tava contando errado Não é possível Tipo 6 7 Não Pera 1 2 3 4 5 6 7 Ih Eu tava contando errado Ih 1 2 3 4 6 7 Ah não Eu tô no 70 Ih Eu tô no 77 Então Ah tá Não tô no pitch Então Ah beleza Ah ok Vamos Ito Venha Ito Alô Jesus Venha logo Phil Que eu tô todo errado aqui Não Não E agora eu já não sei mais em onde eu tô Tipo Eu só sei que eu me perdi Ai Fique free Vamos lá Com calma E agora Ito Você vai vir no 78 Não Pera Tá no 80 Assim né Não Tá no 80 Ih rapaz 10 20 30 40 50 60 70 71 2 3 4 5 6 7 Tá Ok Então Esse foi o 8 Eu acho Ok Beleza Vamos Ito Venha no 79 Eu tava contando errado Como é que eu pulei 10 Não sei 79 Venha Ito Não Ou então Tô contando certo Eu tô fulgando maluco Também pode ser Isso quer dizer Que eu estaria no 90 Agora Mas meu cérebro não aceita isso Vamos lá É agora Tecnicamente pode ser 90 ou 80 Porque eu perdi a conta Mas vamos lá É no 90 É agora Ito Só porque só pode ser agora É Era Ele veio no 90 Tá certo Tava contado certo Vamos Ito Alô Ito E ele tá lá Olha só Ele veio no 90 Filha de uma calanga Mas tudo bem Ele veio no 90 É um desgracento Mas veio Pelo menos ele veio no 50 Ok Ah que sofrimento desgracento Ai Eu vou saber quantos eu tenho Porque eu tinha 70 e poucos Aqui Tipo em showtime Olha que legal Aí demorou tanto E tu ficou do lado do Goro Vai ficar sem seu quarto Vai ficar lá do lado do Goro No Bully Ah Cadê Loja Loja Eu vou ter certeza Ah Tá 107 Não Ele veio no 80 Assim Tipo Porque eu tinha Não Pera Ele veio no 83 É 83 Eu contei muito errado Isso aí Mas tudo bem Beleza Depois eu vou ter que ver E contar de novo Mas o resultado foi bonito Não foi não Porque veio muito Demorou muito Mas beleza É Foram 27 tiros E 8k de gemas Ah Então foi 87 8k é 50 Cadê Agora tem uma arma do bravo Não Mas não é arma Esquece a arma Banner trapaceou Trapaceiro Verdade Vai ficar de castigo Com a Aina Verdade Vai ficar do lado Do lado dela Inclusive Cadê Deixa eu ver Aê Deixa eu ver um pouquinho Não Nossa O Clayson com de look É ali toda hora Meu Deus Ok Beleza Vai dar 89 Vem no Ah 79 Ih Eu tô bugado Aqui na real Lugar ruim Pra dar tiro Mano Essa igreja é zoada Eu tive bons momentos Sempre eu pego 50% Aqui A última vez Que eu não fui aqui Eu não peguei Rapaceiro Taro 10 tiros Não É assim que você gasta tiro A toa 10 tiros Já peguei o objetivo O objetivo era ele Agora testar ele Treinar ele Brincar com ele Mas antes Vamos ao resultado Como sempre O jogo tem que me dar Duas armas É tipo Indispensável Ele me dar duas armas E tinha que ser Sempre uma arma Que eu não quero Podia ser qual Essa aqui Eu queria Esse arco Esse arco eu queria Ele me deu qual Esse arco Ah beleza Atarecer Aqui Pá Vou Vai pro 3 3 Aqui Vou 4 Volta um arco Desse Que eu espero Que não venha Para fortalecer O humano Tá E de constelações Peguei Eu nem sei Quanto goro Eu peguei Acho que foi 2 3 A primeira do goro Tanto faz A segunda do goro Também Tanto faz E é isso Acho que o que interessa É a quarta Mas não E a última Que vai ser Quando eu vou usar Ativamente Quando ele tiver A última E vai demorar Muito Porque eu não vou Dar foco nele Então é isso Beleza Tá E o goro Aí Alex Não é só Ele que veio Também A parte mais cheirosa Do banner Além do Ito Óbvio Foi que finalmente Desencantou a Bárbara Aleluia de Deus Eu consegui a Bárbara Finalmente Séculos Vai ser útil Vai ser útil agora Não Mas eu finalmente Tenho a Bárbara Eu queria muito Desde muito tempo E veio 3 Shangling Né Três Eu peguei duas Outra em Tubei Faz parte Faz parte Foi isso Que veio do banner Basicamente É Foi isso Em 70 E porrada E agora o Ito Vamos agora Fazer o ritual De Testar Testar O Ito Vamos lá Primeiro Eu vou pegar só o set Que tá no viajante Cadê Pra testar Porque esse é o meu set Padrão de teste De personagem Eu sempre teste com ele Ó Eu podia ir no teste De personagem depois Também Eu vou também Mas depois Deixa eu olhar o chat Agora pode montar A Bárbara DPS Vê Aqui Mas se vocês deram Não dá dama Cara Se vocês deram É pra trazer alguém De volta à vida Mas poderia fazer A Bárbara DPS Um dia eu vou acabar fazendo Quando? Não sei Quando eu tiver artefato Que ajude Ok Quando eu for atrás Do set de água Beleza Eu vou falar Ah mas o Ito é com dever Eu sei Calma No início Eu vou só colocar ele aqui Com o que eu tenho aqui E depois eu vou trocar as coisas Beleza Óbvio que a primeira arma Que eu vou testar nele Vai ser Essa aqui Porque sim Porque sim Ah beleza Deixa eu só ajeitar aqui O time Vamos lá Ajuste rápido Ele é meio esmingalhado Eu pensei que ele ia ser Robusto não Não é Beleza Nível 1 Se bem que o jogo Não resetou Eu matei o Hildo Tico Que ele ia matar Ok Onde que tem Hildo Tico no mapa Eu não faço ideia Beleza Vamos lá Um que tenha sozinho Ahn Aqui tem uma wave Tem aqui com explosivo Ah tem aqui Não É aqui Quem? Samashuki Lá no Rio Perto do domínio Da matéria de arma Vou testar Vou testar Agora dá pra poder montar Xingling CC Xingling CC é churrasíssimo Eu só preciso farmar o set lá dela Tipo E eu Tá Domínio de arma Qual arma? Tipo Testa level 1 Contra o seu estudo Lá em Liyui Perto do domínio Da material de arma Material de arma Ah Vou testar melhor Essas coisas aqui Vamos lá Tá com esse bagulho do Paut A gente rumba com esse bagulho Ele tá real Batendo 700 E porrada Com essa arma Aqui né Assim Dá um certo gosto Eu vou jogar pedra Em mim não Vai tomar A recarga dele É meio zoada Né Eu sei que eu posso Atacar E o lance dele Também Fica fazendo Ó O carregado é assim Ó Aqui tá Ok Eu não entendi muito bem Não é uma beleza Vou ter que segurar o botão Talvez Ah Se eu tiver sem nada Ele faz isso Um Aí É Ele dá um lock legal Ele ataca rápido Também Não sei se valeu muito o teste Não é beleza Você falou só uma sei lá o que Um Dois Três Quatro Ah Ele perde um negocinho ali Tem dinheiro Mexe no cabelo Pouco exibido Nem isso Pouco exibido Tá exibido Tá exibido De preto né Interessante Ah beleza Quero ver Chat Ahn Tá que nem a minha Eula Que com o artefato Tava batendo Isso aí No Caramba Tem que lembrar Que eu tô com essa arma aqui Ah beleza Testar nesse Salar sei lá o que Que foi Primeiro Deixa eu só trocar a arma De novo Não Não é aqui É aqui Ai Vou upar ele Tá só pra costar Vou botar ele O 80 E acendido Mas antes Eu quero fazer os testes Sem upar ele Errar Pô Ele Né Tem que ser com essa arma Aqui Porque sim Eu sou o Fast and Soul Sempre fui E sempre vou ser Agora eu preciso de Um cara lá Flamashu Perto do Talento Negócio de arma Tá Agora é o momento Onde eu não sei Onde é isso Cadê Isso aqui é de arma Isso aqui é Isso aqui é de arma Sim Eu ia adorar Usar o espadão novo Do banner Mas eu ia ter que Ter sorte E ele veio no Novento Depois eu vou Ver a live E ver quanto Que ele veio Que eu vou contar Com calma Respirando Sem estar Perdendo o coração Com dois arcos Do sacrifício E agora O que é um Sarmashu Eu não sei Mas tá aqui perto Né Esse bagulho de arma Ah tá Aqueles ali Não são Sarmashu Não tem ninguém Aqui Só tem aquele cara Ali Tem esse ladrão Aqui pra lá Acho Ali se eu fosse Ali Eu vou só tomar Na tarraqueta E morrer Né Tipo Garantido Nem tem o que fazer Pior que até dá Mas qualquer hit Que eu tomasse ali Eu ia morrer E eu ia demorar 100 anos A matar a mulher Com um milhão de vida Aí não enrola Era pra ter alguém Aqui Era pra ter Um gank Aqui não Era pra ter um gank Aqui não 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 Eu pensava Eu ia ter um gank Ah Liui Eu vim em Liui Ok Eu vim no lugar errado De arma Esse aqui Não Esse não é de arma Esse aqui É Liui É Liui Domínio de material De ascensão De arma Em Liui Tá Pra Praia A Guarda Ruínas Faz o teste Do personagem É Vou testar No Guarda Ruínas Também Só que Se eu fosse Eu teria que ter a ult Né Se não Ele mora 50 milhões De anos Né Queria ter Reduzido o dano Do ataque físico Onde que tá O Sarmashuxa O que é um Sarmashuxa Não posso ideia Ah sim Vou fazer também Eu quero primeiro Ver testar No nível baixo O que ele faz No nível baixo Ele já é capaz De matar dois Jiritu sozinho O que é bom Tem um Berserk Aqui Você curte um Tome Não São 3 mil Ok Tá bom Bem Tá bem Isso aqui até Que volta rápido Né O cara nem anda Eu gostei do cumbinho dele Pera que ele não volta rápido Se volta Que rápido Hum E eu nem tô testando Com o golpe carregado Que é o foco dele É Ele tá dando menos dor Enquanto é carregado Ou foi a impressão A minha aqui De leves Pô Não sei Fiquei meio assim Meio que né Ok Fazer o teste Do personagem Vou fazer agora Calma Ele ali né Tipo Marquei ele ali Eu vou Não Nível 1 Ele vai me dar um soco Eu vou morrer Tipo Rapaz Apenas de mim Não tem né Mas beleza Cadê Ahn Teste Beleza Vamos testar O que ele faz No teste No teste Ele veio com 4 personagens Meio ruim isso aí Na real Eu gostei do conto dele Principalmente que eu posso Sair Eu ainda vou Dar Não Não ia cortar o golpe dele Quando ele faz isso Tipo O que ele quer Oi Tome Tarrega Flow 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 Ok Se ele tiver Sem energia Ele dá um golpe diferente Tá Beleza É No teste Aqui não tá agradando Muito não Não vou mentir Não Tome Agora eu sei porque Tá com a barba Aí Flow Flow É Até que gostei 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 Meio zoado Isso aí Beleza Se bem que eu apanhei Que nem um desgraçado Com a Iola Com ele eu tomei 2 hits Eu gostei mais Da movimentação dele Até Mas beleza Antes de eu ir ali Brincar Aquele menino ali Deixa eu só botar ele no 20 Não curta Botar ele no 20 Segura o botão Melhor Um pouco melhor Talvez Beleza Agora isso é o que eu estou falando De novo Ele tem também a passiva Ali né Eu nem sei o que ele vai dar passiva Ele vai dar passiva mesmo Quando o ataque hito Usa consecutivos ataques Ele terá os seguintes efeitos Cada corte faz com que o corte subsequente Tenha 10% a mais de dano E velocidade de ataque Ah Máximo aumenta de 30% Aumenta de licença e interrupção Pô legal Esse efeito será dissipado Quando ele parar de executar A corte consecutivos Ah legal Ah Dano de ataque Aumenta em 35% da defesa Uia Dano do Araki hito Aumenta em 35% da defesa Ah legal Que que é Kagebush Quando usa o personagem Equipe Para obter madeira Ah tá Parece que ele tem Kagebush Mas tudo bem Por um segundo Imaginei Não Ah já era Solo Ito Já era o que Cara Ele tava solo Ito tem 3 aliados Não Ah já era Já era o que Não entendi Mas beleza Deixa eu colocar Uma arma de leves Ah fica com o porrinho da razão Testar um negócio Eu vou morrer do mesmo jeito Mas beleza Mas beleza Cadê Um salt aqui Nossa vai demorar 100 anos Isso se não me acertar Se me acertar é um caixão só Errou 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 não foi nada Ai minha orelha É Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Só aceita Que dói menos Rapaz Tomei uma na orelha Tá ok Beleza Calma Deixa eu fazer um né Segundo assim Um momento assim De leves De calma Um walk Seria legal Se vem pra cá Não Não é assim que faz Olha um trapo Olha no lugar dele Né Justo aqui rápido A estratégia aqui Mas se eu fosse no level 1 Eu tomar aquele cachorro Teria morrido Qual que ia ser a graça Eu não ia matar ele nem ferrando Na verdade se eu esquivasse tudo certo Eu ia né Mas eu esquivei errado Ok Tentativa 2 Deixa eu tirar esse graça Desfoder Desgraçento dele Não Não É ruim que aqui Tá o Obedo Enregaçando ele Né Mas não fiz aqui pra sempre Né Ele locou o cara Interessante Ai Ok Calma Calma É É É É Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Desguste Beleza Aliás O que será que ele faz Contra esses aqui Com arma de Né Arma 5 estrelas Né Ele bate 5 mil Ok Tá 5 mil Rapaz Ah é Tá igual O trem Não tomou impressão A minha Tipo É direito Esse cara Ah Eu tomo golpe Eu continuo Ah Entendi O ruim é que Esse cara tem escudo Não Ah Mas eu posso usar Pra bater nas costas Deles É Até que pro nível 1 Olha Pro nível 20 Não está tão ruim Beleza Beleza Deixa eu ir lá no guardião Que eu sempre faço Enfrento Fica aqui Ah Ah Tem tempo Pra perder Ah Não tem não Mas é ótimo Espera Não Mas ele está de zoeira Tá de zoeira Tá de zoeira É Até que Vou dizer que é ruim não Madreza Claro que também a arma que ele está usando não está ajudando O ruim Eu gosto de testar nesse cara aqui Só que Ele não Ele tem resistência É grande o físico Esse é um bom cara de teste Ok Beleza Calma Deixa eu só L Não L Por favor Tudo é um camicórnio Aqui O que eu me deixei A falta é uma falta ressonância que não está no gibi Beleza Tem que adaptar o combo dele também Beleza É A arma do ferreiro eu não tenho olhopada Vou testar no futuro Não Essa não pode ficar rodando Porque senão ele me enferra Um Dois Pulou Vá Vou ter que ver melhor hora pra usar ult nele É agora eu acho Se ele não rodar Eu pensei que ele ia dar um golpe de pé Não é Mas não deu Acertou na orelha Perdi metade da vida Desgraça Ele vai rodar Não Rola 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 Eu errei Eu acertei Eu não faço ideia Ele quebrou o bagulho com duas porradas Isso vai demorar a minha vida Para enfrentar ele Por causa da redução de dano Não É o bom que eu sei que funciona o tout dele Até que o tout dele funciona bem Eu diria Não Aí ele rodou Aí Deu ruim Aí deu ruim Fica pra se segurar Toma Cinco mil De contar que eu não gostei muito do ataque carregado dele não Isso é ruim Olha isso Um Dois É Eu podia matar ele só com isso aqui Só Só na Cabeçada do Goomba Não é Beleza Vai Não é o Goomba Não é Beleza Eu pensei que naquela hora que ele me acertou o chute Ele ia ficar no No Goomba Não em mim Até que ele enche bastante energia Vê que eu acostumava com a Noelle que não enche nada Toma Deve pular ali ou aqui Não vou dar o último não que eu vou me ferrar Eu pensei que eu ia Toma mais um eu morro Mas beleza Ah ele tá rodando Eu vou me divertir jogando com esse boneco aqui Vou mentir não Curtir Agora que ele é grande Eu tenho toda vez que vou possível Espero ele ver o que ele vai fazer Quem quer algo disso? Vamos lá Vamos lá Sai pra lá Até que o ult dele durou bastante O ruim é que dando físico aqui nesse bicho não ajuda Ah ele tá em mim Não tá no negócio Ah ele tá em mim Não tá no negócio Tem campo de visão Beleza Um, dois, vou lá na direção Vou pra frente Calma Cair velho Seis mil Tá matando com uma porrada Até que seu bicho tem um cheio de vida Funciona, legal Igual a Noelle Tá na cara dele Beleza Passa a mão no cabelo assim Ah, pô, maneiro Ok, beleza Ah, testa arma de ferreiro Espada de ferreiro Ah, espada de deterreiro Deve ser melhor Mas eu queria usar essa arma em alguém Sério, eu queria muito usar essa arma em alguém Beleza Vou só fazer um lance aqui É, se eu for na Cícer eu vou tomar na Tarraqueta Esse eu sei Eles tiram o vinho que eles ficam jogando Beleza Esta maldição não sairá da sua mente A partir de agora Sempre que o Ito atirar o boi dele Você vai lembrar do fonte do mini boi Eu não sei que funk é esse Haha, a maldição foi negada com sucesso Ok, beleza Não sou um conhecedor musical De funk então é pior ainda Ah, beleza Deixa eu lembrar com o teleporte Que é mais fácil a minha deslocalizar aqui Mesmo que seja do lado A wave aqui que eu sei que tem Aqui tem a Cici, né Que vai me comer de porrada Ali pra baixo Essa arma aqui não combina muito com a mão dele não Mas, vamos ver 700 Olha o boi 4.000 É Como eu imaginei A outra é melhor na real Pelo menos fora da última Vai ser legal que dá pra cancelar o ataque Isso é da hora Pena que o CD é grande Nossa, não foi Ok, deixa eu Ih, ela tá carregada Sem o bagulhão Como é que faz? Não Ah, não tem logo Ok, beleza Escolho onde eu vou jogar Isso é bom Mas eu pensei que não era assim Isso é ótimo, na real Adoro poder controlar Onde eu vou jogar as coisas Alguém parece eu encher muito aqui, né Mas tudo bem Não foi não, mas tudo bem Tá batendo em quem? Morreu pra mim no fundo Gente, o legal é que é um socão Tipo, eu posso dar na cara dos alunos? Até posso, mas não faz diferença Tá, agora tem que achar uma wave A usar ult, né Tem mineiro ali, mas que assim Quanto será que demora Essas proc dele Pra passiver Não faço ideia Eu sei que tem Hill to Atirador de coelhos Beleza Provavelmente ele é melhor na ult Mas não pra skill E não pra ataque baixo Ah, eu faço uma slime Meu pior inimigo, slime Dei slime Como eu dou slime? Na real, não sei se eu gosto Do lance dele poder Completar o combo dele Mesmo que eu dê o... O dash Eu não sei se eu gosto disso Eu gostava de cantar lá o combo Mas É bom que eu posso testar um negócio Ih, eu joguei no galho Ih, aí trolei Não, também um tiro na cara Ok, beleza Ele joga baixinho o bagulho Toma Onde é que se eu for ali Eu morro, né? Aquele explosivo me mata Tipo, não tem o que eu fazer Não tem o que eu fazer Colou Só que a ideia era usar o ult, né? Vamos lá Ih, ele deu um teleporte pra frente Putaço Não com essa arma Não com essa build Toma É ok, ok Deu pra fazer um teste legal Eu prefiro outra arma Pelo menos por enquanto Até porque eu não tenho a passiva lá da defesa Ó, a defesa no ataque, né? Então No 20 não, né? No 20 não vai rolar Tipo Quando eu... Eu vou parir agora pra ver Tipo Não é Deixa eu só dar Não, não precisa curar Quando eu upar ele vai Acho que Uma coisa que precisa Cadê? Até porque se eu não tiver com o time cheio Eu não ganho a ressonância Então, cadê? Ah, Goro É já também No pau, Goro também, né? Ok Vamos lá Goro eu não vou testar, não Goro aí eu deixo pra quem gostou Da ideia dele e teste Eu sinto que Eu sinto que eu peguei ele Vou ficar triste até eu ter cês dele Eu não tenho muito foco De pegar cês dele, não Meu Deus, jogo Ah, não é assim que faz Burro Enfim Tá Confundir com arma É mole Tanto tempo que eu não Põe o personagem também Eu sei, eu vou me ferrar Pra das perolas, né? Hum, vou me ferrar Pra das perolas Tudo bem Ele ganha bônus de dano gel Podia ser defesa, né? Mas beleza Tá aí O ponto da maré que ele liberou Eu também nem lembro pra baixo Ah, eu tô ganhando Ah, eu tô ganhando Ah, eu tô ganhando Ok, beleza É hora do zoopi, né? Tipo, deixa eu upar ele aqui O máximo que der E o outro pro máximo que der Ele eu vou botar no máximo Vai dar pra pegar Espadão obscuro R5 Ué, dá Daria Eu não gosto daquela arma Não que ela seja ruim Mas eu não gosto dela Prefiro o espadão de 5 estrelas Aqui eu tenho a opção dele Eu vou testar com as outras armas Mas eu tenho quase que a arma Vai ser melhor aquelas Beleza Ih, ele ganha taxa crítica Hum, hum, hum Hum, hum, hum Ok, beleza Interessante Calma Já empolguei Já empolguei com o personagem Se bem que já tinha me dito Mas eu falei Não, não deve ser real É real Interessante Vou ter finalmente um exemplo lá desse Será que eu consigo botar ali Com 100% de taxa crítica Seria interessante Caramba, ele ganhou Mais 5 Ok, tá Beleza Não sei porque eu tô Tentando, tipo Economizando esses Bagulhinho aqui, né Não sei Caralho De que? É que o próximo personagem Que eu vou atrás Vai ser, sei lá O senhor Sei lá Cavaleiro negro Com espada Tipo Com espadão Tipo E cuspindo fogo Vai ser o próximo Que eu vou atrás Ou o arcante Minhagem do Oni Carmezim Agora talvez Funcione o negócio Vamos ver Vamos ver Eu queria que tivesse uma opção Up para o máximo Aí você já colocava ele direto Você tem que ir pulando Ascensão por ascensão Ah, beleza Tranquilo Quase 4 Taxa crítica Taca os 2 tiros Não, o banner de mochileiro Vai ser janeiro Que eu vou fazer a oração Vai ser quando eu vou ter Todas as chances de vir Para quando eu vim No 90 Tipo Eu não sei qual que veio Na real Segundo os cálculos Do Clayson Foi 87 Ainda Não Foi 77 Na verdade Eu contei Um por um momento Eu pulei do 60 Para 70 Sei lá Ok Eu tenho tudo Desse negócio Agora que eu não lembro Acho que veio Alguma opção Que deu Baú Talvez Beleza Agora para ascender O próximo Eu tenho que ir na cidade Deixa eu ir na cidade Ver como fica o artefato de defesa Que você formou Sim, eu vou testar todos eles agora Por isso eu estou upando ele primeiro Gouros eu vou dar uma opada nele Só porque Eu tirei Cadê Ah, eu posso ir lá enfrentar o chefe Do Gouros Que eu não vou descobrir O Payne não vi Qual era a matéria que usava Mas agora eu tenho que fazer pedras Isso aqui Faz Não, primeiro Faz 30 Na verdade Faz 60 Vou gastar quase tudo Não é, tudo bem Faz 60 Tem porque eu tenho muito Da pedra inicial Não faz nenhum sentido Não é grosso Aí aqui eu faço Tipo Hum 30 Vou dar 10 Não sou de 10 Eu fiz isso aqui É Não 10 Ih Olha o bugando 33 Quantas eu tenho dessa aqui Tenho nenhuma Tá, beleza Então eu preciso Se bem que Não, eu posso fazer só de um Depois eu faço do outro Então só de 200 Daqui do lado Eu vou upando Aqui Eu já passo as 6 Eu já deixei separado Mas eu não vou ter pérola O meu pior pesadelo Existiu Ele pediu exatamente O material que eu não tinha Aí o Goro vai ficar No nível que der Ele acende aqui Ele vai ganhar os incríveis Mais taxa crítica Rapaz Ele foi de 51 Ele ganhou 19 Ah Quisito Enfim, tá Pensei que ia ganhar um pouco mais Beleza Pega aqui Pega aqui Volta Goro Viu como fica Ah Prioriza o talento do Ito E ataque normal Depois Ou a ult O ult O ult O ultimo banho Ok, valei isso E usei direto Segui tirar o bagulho Ah, que droga Gestei um bagulho Ah, ele usa o Realmente o bagulho Vamos lá enfrentar Aproveitar e usar o Ito Para bater nesse chefe Bônus gel, né Ah, podia ser outra coisa Mas beleza Mais um com bônus gel Queria testar ele com físico Tudo bem Beleza Doze Vou usar isso aqui Para já queimar um pouco Disso aqui Que eu tenho bilhões Olha Olha a passiva do Goro Ele que buffa o Ito Se tiver 3 gel Ah, eu sei desse lance E tal Ganhar defesa Eu vou usar aqui E tal, né Tem que estar com o negócio em campo Eu achei meio né Ah, meu Deus Poxa, não Tem 8 Misterioso Tá, agora eu preciso fazer 9 Beleza Eu ia ter feito logo 27 Ai, meu Deus Ai, ai Pediu ter alguém que ganhasse bônus Para fazer isso aqui Ajudar É, na verdade não ia não Mas para quem está iniciando aí E o negócio dele fica eterno Isso aí é da hora E se eu trocar? Some, né Não, não some Ok Interessante Tudo bem, beleza Eu posso, não preciso me desesperar Eu posso usar na hora que me for mais conveniente Interessante O que é o negócio do negócio aqui? Bem, é verdade? Não, não sei que não Eu vou conhecer aqui de novo É aqui em Tanto Caramba Queria na real Caramba, comi frango Muito mais frango Eu vou desenvolver asas E sair voando um dia Mas beleza Agora Desacende Ah, não acende porque falta Isso aqui eu consigo fazer ele tranquilo Agora pérola não tem Não tem Eu peguei todos os negocinhos, né Esse, não Ficou faltando esse aqui Ah Que droga, hein Eu podia ir pegar pérola agora, na verdade Até porque eu botei ele no setembro Vou pegar pérola agora Desgrita Planeta Vou usar ele pra pegar pérola Preciso de pouquinho Ah, eu preciso do mal Pegar tudo Ah, eu queria botar logo ele no noventa também Mas tudo bem Nem aqui é o primeiro ponto que eu passo o esquema Até esqueci onde é que é o esquema Passiva do Goro Tá, três gels Pode dar mais um gel aqui Só pra fazer a passiva Cadê Quem vai ser o ele Olha Vou botar o outro Ah, ele mostra o recurso Tipo, Goro Legal, o que tem aqui? Ah, vai mostrar a pérola Será? Ah, não Tá mostrando o O fungo e tal Nossa Por que eu tô tentando bater no fungo? Eu sou um pouco burro também, né? Isso aqui também conta com uma especialidade? Ah, não Era isso aqui É, enfim Eu colhei pro lado Por causa disso E não era isso O ruim é que eu não sei de cabeça Onde fica as coisas Eu sei o que tem aqui Se bem que agora que tem o Goro Ajuda a fazer isso, né? Olha só Já tô usando o Teia De Tonks Já tô usando o próprio Goro Pra ajudar a farmar os itens dele Tipo, aqui em Krilus Não era bem o plano não Mas tudo bem Beleza Será que tem aqui também? Eu tinha toda uma rota que eu fazia, né? Mas pode ser que tenha como vir por aqui, já Rota do Taka, né? Taka fez uma rota muito boa, tipo É, dá Beleza O ruim fica assim Fica contra a mão pra caramba, né? E eu querendo botar o Pilar aqui e subir Não tem Pilar Esquece isso, eu admito Não tem Pilar O Sugiri não tá aqui Te veiras com o Ito mesmo, é isso aí Opa, muitas coisas pra ler O relatório Desde o matamento do Ibama de novembro Pra poder anunciar que durante o ano Já foram desmentados mais de 8 mil Quilômetros quadrados de área Pra tu ter uma ideia de 8 mil quilômetros Reto pra Pra tu ir Daqui a Alabama E os Estados Unidos Rapaz É bastante metro Que errado Tem que meter o pau nesse escudo Que a gente ia matando Enfim É, não é por aí Não é por aí, né? Te contar que eu preferi ir nessa rota aqui Que o Goro tá dando, né? Tipo É uma linha reta Eu só vou pegando Tem que dar uma escalada Que não é legal Mas aqui Vou sair aqui embaixo Se bem que eu vou matar ele Porque é um Toshawito É bom testar no inimigo Tipo esse aí Ora, tipo Tem mais um aqui Que daria uma pauzinha Já peguei o suficiente ponto Pra culpar Você que tem 8 mil Você que tem Mais resistência É, pro padrão Vai dobrar o dano Que ele causa E esse aqui não é nem o set ideal Pra ele Eu tô usando o set padrão Não o set bom Tá causando É, tá ruim não Não Tá nem um pouco ruim Agora o lado Bebendo água ali Ah, dá pra beber Ah, não Eu não tenho modo de reação Não tem É, ele tá causando É, ele tá causando O mesmo dano da Noelle Bem que a Noelle tá Pra outra coisa É, é showtime É, é showtime Ah, eu vou passar dois vezes Até que dura bastante O negócio dele Ok, ele não é pá Pegou, mentira Na verdade não é mentira Que a Noelle é menor Não, tudo bem Não, tudo bem Flow, 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 flow Morreu já Ok, tá O legal é que ele fica com o bagulho procurado mesmo fora do campo Isso é interessante pra caramba E já deu pra pegar o bagulho procurado O outro eu sei que não dá Porque são Ah, eu tenho que fazer o bagulho Porque eu sei que são 44 que tem no mapa Então eu teria que ir no mapa de alguém Pra eu conseguir E ainda assim eu teria que esgotar o meu Na verdade não Eu teria que ir no mapa de alguém Esgotar o da pessoa Ok, essa daí Vamos lá Podia ter grumbura Testa usando o Goro também Ah sim, calma Calma Ali foram só o teste pra ver o potencial dele sozinho Primeiro eu teste ele solo Depois eu teste ele com o comp e tal Ressonance Que tá sem aqui Eu comprei Eu tava indo ali só pra Não, pera Não é aqui Na verdade é aqui Mas aí Não é Não é É isso Não é É isso Eu vou errar todo Serião Serião É isso Acho que era aqui Fio de dois Desse Parra dois 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 É Nojo Beleza 45 18 Pega isso aqui Pois é Eu upo ele e tal Vou botar só no meio do caminho Falei meio do caminho Eu gostei toda a minha tela fazendo isso Que droga É melhor fazer assim Beleza Trova pelas florzinhas Aqui que eu testo ele Ah não Um pouco de vingança Às vezes ajuda Não Agora é com amigos Vamos ver como ele faz com amigos Ou eu matei o bicho daqui Pior que eu acho que eu matei o cara Tem o guardião na água ali Mas eu acho que eu matei o cara Tem o guardião na água ali Mas eu acho que eu matei o cara Tem o outro da ilha lá Da paineira Se bem que testar ele sem ult não vai ajudar muita coisa Vamos lá Vamos lá Não Droga 9 mil É aumentou mil É Aí ele saiu ali Acabou com a flor de novo Vamos lá Quem quer algo disso? Dobrando isso da 8 Não sei não Esse 7 aqui eu não sei não Sem defesa Se bem que aqui ele está sem defesa Eu também não estou ajudando o Yipo Eu também não quero o K-Len Não quente Qual é isso? Vai sair Chorges! Vamos lá! É, eu vou dizer que eu gostei do combo dele, mas... Não sei, é hora de deixar com o 7 de verdade, né? Esse 7 aqui era só pra fazer o teste padrão com o que eu teste todo mundo, né? É o 7 ideal pra ele. Aí vai do viajante... Pega o 7 de volta dele... A foto do Ito... Ah, é boa de encontrar. Isso é interessante. O ícone dele é fácil de encontrar aqui no meio de todo mundo. Isso é frescura, mas pra mim isso é importante. Eu queria saber o quanto tempo que demora pra sumir a passiva dele, ou será que não some, tipo... Ele pode sair do campo, já é um negócio aí interessante, gente. Pede aí. Olha só, quem tava segurando o seu item, tá com o cheiro dela, cara, olha só. Olha como eu fui humilde com você e você foi desumilde comigo no banner, olha só. Cara, desumilde. Ela tava segurando o teu set. Ah, beleza. 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 Acabou que eu nem fiz a piada na hora do banner, esqueci, tipo... Ah, teste usando o Goro também, tem material pra upar o talento... Na verdade, nem sei o talento que ele upa, na real. Tinha dito que era o da Kokomi, tipo... Não, é, o da Kokomi... Pera... Não. Não. O talento dele é o leque. O da Kokomi era o leque? Era a flor? Não lembro, tipo... Eu não costumo upar o personagem assim que ele chega, mas eu vou dar uma brincada nisso aí. Só preciso achar onde é que estão os talentos, tipo... Eu passei duas vezes aqui e não vi, cego. Esse era o da Kokomi, dele é o do leque, tá. O do leque eu nunca gastei, eu tenho tudo, tipo... Que veio pelo mapa. Eu acho. É, é isso. Eu também nunca falei. Ah, a voz dele é maneira, hein? Quer saber o que está na dieta do do leque? Ah, o rapaz, ele fala, hein? Ah, eu sinto que daqui a algum tempo ele vai ser o Zongui-2 na minha alma, né? Tô falando pra caramba, é ok, tá. É... Ah, o Zongui-2 vai ser o Zongui-2 na minha alma, né? Tô falando pra caramba, é ok, tá. É... Ah, o Zongui-2 vai ser o Zongui-2 na minha alma, né? Eu troquei o Zongui-7 dele, ele ficou agora com 2 mil de defesa, o ataque dele caiu pra caramba. Porém, ele está em 134. Eu devia ter visto quanto ele tem... É... Quanto que é o outro que ele tá ganhando de taxa crítica, né? Beleza, tá. Arma, essa aqui, vou trocar pela... Ah, essa aqui, né, tipo... Beleza. 1... 2-700... Tá meio né, né, mas... Beleza. Ai, calma, deixa eu ver o trabalho do trabalho do trânsito. Cadê? No 1! 79 é o padrão Beido, Noelle É a mesma quantidade Um pouquinho melhor 300 Ah, ele recebe 100 de vida Se eu upar, ele fica com 130 Ah, não aumenta a vida A vida então é de acordo com a vida do Ito Isso aí é meio ruim São 6 segundos, demora 10 Bola de ataque 57 Ah, isso é upar Ah, esse é 100 Tem um, cometa de 4 em 4 Tá, bônus de ataque 10 Duração 11 Tempo de recarga 18 Não dá pra ficar sempre ativo Aí trola, né, mas beleza Energia elemental, 70 É meio grande Energia elemental, se você já viu O Zongiri de defesa, né Ah, a Katwita aumenta o Também é dano de ataque Que ele tem aumentado Em 35 de defesa Dele, né Preciso de um alvo agora A galela ali, né Eu vou lá Ah, é verdade Eu tenho que botar a Calice Gel nele, né Vamos ver sem isso Até porque eu vou testar o primeiro ataque básico Depois eu vou testar o último No ataque Ih, tá desgraído Tá tomando, tá aqui O bom é que assim ele segura uma porrada, né Isso é interessante Tá, deu 5 mil Tá Perdeu assim a eficiência assim de leve Estando com uma fase de defesa Padrão, né Normal Tem que ser um balanceamento Provavelmente Então full defesa Já não sei se funciona Não Ah, bota Me explodiu Quase me matei Na real Ai, que graça Sei não essa espada, hein Mas tudo bem Não sei não essa espada, hein Cadê o cara? Tocou bastante de visão Vai ter que valer Tá Um Dez Se bem que agora que eu parei pra pensar Eu dei a ult no cara lá com a outra arma E ele tava dando quanto? Tava dando 4 Mas era 4 mil críticas ou 5 críticas? Mistério do além, né Tá Hum Deixa eu ver Vou pegar a porta aqui Ah, sim É Aí Sei lá Sentia-se um grande Se bem que fluiu pra 10, né Não quer dizer que chega a 20 Se eu tivesse com... Ah, deu os olhos ali Se eu tivesse mais 3 Eu tivesse mais 1 Ah, entendi Beleza Começa pelos olhos Depois termina com a cara do outro Tá Ou do One Sei lá Tá sendo um Pyro aqui Espero que ele não mate esse cara aqui Só de chegar perto Beleza Noelle Ito É o problema É que a ult dele não é frequente Na real Se bem que no meu caso Eu tenho bilhões de personagens de al Então eu não vou ter nenhum problema E manter a ult dele tempo cheio Demora demais pra encher a ult, seu look Eu acho que eu vou fazer de balanceado Balanceado deve ficar melhor Provavelmente Nem só ataque Nem só defesa Inclusive eu vou testar ele com 7 da Noelle Né Tipo Ai Não envia né Mas é bem lindo É, tá melhor Mas é... Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu sei que tá com 7 da Noelle Não Não Nesse eu botar Até porque Esse é fato Né Tipo É Não Aqui Você vai ter um cheiro da Noelle Cara Uma mulher de verdade Olha só Incrível Vamos ver Até porque assim eu consigo recarga Não Não Eu só tirei Equipa Tipo Boa Enfim É Aqui Noelle Inclusive Eu vou testar também com a estratégia inclusive dela Tipo O lance eu vou querer a ult mais vezes Tá basicamente a mesma coisa e tem mais defesa que a Noelle Beleza 81 de taxa crítica Ok Tá 81 de taxa crítica Beleza 200 de recarga 120 Sem dano gel E é Beleza Ameaça aqui Vou colocar esse aqui Beleza Preciso de um alvo agora Tem um sentinela por aqui Não tem cálice gel com taxa e crítico Aí você deixava set deles mesmo Não tenho Queria muito um cálice de taxa e dano pra ele Mas não tem O melhor set que eu tenho pra testar ele é o que eu uso na Noelle O outro atributo mais certinho Aproveita pra fazer um outro teste aqui Ah Noelle Com a arminha da 9 mil Esse teste aqui vai acabar com a vida de todo mundo que tá aqui perto Eu queria curar Já curou todo mundo Ok Até eu tô testando exatamente com o que eu tava nele Fora que ela consegue ter a ult sempre em aberta Tem esse detalhe Ele não consegue Pelo menos nem sem a continuação O que? Acaba o estamento E Ok Quem quer algo disso? Não sei não Não sei não O outro deu mais dano com ele Esquisito Esquisito Não posso pegar nada disso Esperava que esse aqui ia dar mais dano Mas Tava errado Talvez Quota a arma Aí talvez Demais inimigos Tem um guardião aqui Guardião não segura a porrada É bom Pra testar a ult Inclusive é meu Será que eu quero testar a eficiência dele contra a Noelia Então eu preciso fazer na mesma circunstância A Noelia não usa a calça de gel desde nunca O problema é minha Nossa Ficou horrível com a Noelia Meu Deus Eu caí de novo Showtime Showtime Ok É, mas ele terminou com a ult Ele usa e mantém a ult Eu escolhi o subjeto errado O subjeto errado Tem que ver também Porque isso é por causa da arma Isso aí que eu tenho que testar Lá no guardião Não pode me encontrar Provavelmente ele precisa de um equilíbrio Infelizmente Eu vou ter que descobrir esse equilíbrio Aí Putz, mas aqui Não é aqui que tinha o guardião Eu nunca acerto o teleposta do guardião É aqui Eu pensei que era aquele círculo Lá no guardião É, podia Mas todo mundo fala isso Mas não entende que o Goro Ele vai entrar no campo e dar um E Ele teria que testar a 100 de taxa crítica Para ele jogar o E E sempre rodar os fragmentos Eu não vou botar o Goro em campo E ficar dando ataque com o Goro Eu não vou fazer isso Se bem que talvez Mas eu ia colocar o arco de física Não ia colocar esse Não adianta Pera, 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 pera Não Carmo Se bem que ele não tinha feito Ele não vai morrer não Não vai Como é que ele não vai morrer com o Kongo Eu tava sem também os combos dele Aí não ajuda Pum, pum, pum Pum Sete mil É Rui não, na real Cinco mil Deve contar o que eu achei Eu achei que ele ficou melhor Com ataque com o físico Mas beleza Com um leve sentimento De leves Ok, eu consegui pular Não, super errado Beleza Aqui eu vou só fazer o teste das armas Na real Cadê Que esse cara segura a porrada Agora eu teste a outra arma Que foi que eu consegui mais dano até agora Mas sair também foi situação específica Tomei Não acredito que eu tomei Ah Tomei Nossa, demora muito Tomei Beleza Tomei Beleza Tomei Tomei Beleza Se o negócio dele jogar fosse 5 segundos Vem cá ativo Desce daí Ficou exatamente no limite do meu alcance O palhaço Ah não, tomou Quem quer algo disso? Um, dois, três É a mesma coisa Tá bom E cálice gel no ouvido Eu sei Vou botar daqui a pouco Deixa eu deixar pra ele É, cadê? Calma Tô bagunçando o meu inventário todo O desgrito O ruim é que eu queria botar o Obedo aqui pra poder, né? Porque a energia é essa Só que se eu botar ele aqui eu mato o Guardião Aí não dá pra testar Podia botar a Nigoang aqui também, né? Eu sou um pouco burro também, né? Porque a Nigoang dá boa energia Showtime 5 mil É, ficou bem abaixo, né? Ele quase ficou de novo Se eu dobrasse ia 10 Aí ficou uma desgraça, né? É, com esse set aqui não rola, né? Ele só presta mesmo na noite É, mas jogar com ele é divertidinho até Pena que a ult dele não volta instantânea, né? É, com esse set aqui não volta É, com esse set aqui não volta É, com esse set aqui não volta Não volta Ou volta Fiquei agora na dúvida É, cadê? Deixa eu trocar aqui Eu vou ter que usar o Goro aí em todos os negócios, né? Mas deixa eu tirar ele aqui por enquanto Não quero fechar o restaurante, né? Ah, vou também que eu posso fazer um negócio que eu já tenho que encher a vida dele? Deixa eu encher a vida dele com estilo, né? Deixa eu encher a vida dele com estilo, né? Antigo túmulo, né? Ok 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 Tá pra trás, jogo Por que me acertou? Não, não, não Vai derretar ele, calma É, deu pra ver a diferença essa outra, na verdade Por que ele não tá me olhando ainda? Fala aqui, ô Enche a sua vida aí, ô Não, cara Vamos lá Vamos, filho Falou Quero trocar o set aí Nossa Já deu, né? Ele tá me mirando ainda Fedorento, enfim Mas dá pra trocar as coisas, né? Ele tá me mirando, mas não tá me mirando, né? Substituir Não dá pra eu ter combate Ah, meu boneco Aí o Javali vem me dar uma cabeçada Ai, caraca Deixa eu devolver o set na novele Arma também Até que eu gostei É interessante Eu vou querer tentar buscar então Dos duzentos de recarga pra ele Que pareceu legal Consegui encher a ult Mesmo sem eu ter ninguém dando energia Isso é interessante Se bem que também teve o buff da espada E toda hora queita, né? Então Sempre tem o buff da espada Eu não sei Ai, caraca Ok Mas aí falta muito dano, né? Ah, tá Eu vou colocar o cláris e gel Que eu tenho do Obedo O único que eu tenho Comigo Como ele ganha taxa crítica pra caramba Vai ficar legal Se bem que o Obedo ganha vida, né? Se bem que não Tá dando defesa Vai ficar bom Verdade Detalhe assim de leve Aqui 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 Agora eu pego o Obedo Pra não ficar perdido Depois pra achar Quem tá o cláris O Obedo Esse aqui Que tá bem forte O set que ele deveria Tá usando Que eu não Sei lá Sei lá Esse set aqui Mas beleza Ficou 49 134 Como eu imaginei Que ia ficar Eu tinha feito o cálculo Com esse aqui também O bom é que com esse aqui Eu posso deixar ele na mochila Aqui ele vai ganhar os bônus Eu só coloco ele pro campo Regaço e saio Ele vai sempre Tá ganhando stack Igual ao Obedo Funciona também com a Ningguang Talvez né Não é uma defesa Pra o bônus gel No caso Porque ele dá mais Do que o outro set Beleza Vou testar full combo Aqui Joga pra ele É útil Joga o bagulinho pra Nente O bagulho Muito litor Que desgraça Que desgraça Que desgraça Que desgraça É Brenda Obrigado por ter me conto você Haha Errou Deixa eu ver Não vou ser burro não Vou ter que voltar aqui Que aí eu tiro o agro Desse cara Olha o teste da crítica Sim Mas aí também é queira de mar Tipo Esse aqui foi aquele set Que eu farmei Só pra fazer o teste Dá pra fazer o teste Quando crita Não é beleza Eu gosto de ver o número Sem critar Também Dá pra ter É só dobrar o resultado Ou dobrar e aumentar 30% Tem que ver Desça aqui agora Eu faço a mesma coisa Vou lá Ando com a coisa Que vai encher o negócio Desça Espera um pouquinho Da coisa que eu posso fazer também Já fazer assim Trocar pra ele E ult Já enchei o bagulho Eu venho aqui Passo aqui Ele deu 15 mil na jogada Do bichinho Foi impressão minha Deu ter serão no enorme Não é possível É 12 mil Ok tá 8 mil Foi isso É o que eu tenho a dizer É o que eu tenho a dizer Ficou É o que eu tenho a dizer É o que eu tenho a dizer Ficou É o que eu tenho a dizer É o que eu tenho a dizer Interessante essa arma nele Com a ult É claro Então se eu dobrasse esse valor Upando ele pro limite Que eu descobri a lição Com a Com a Kokomi Não importa se é diferente Vai dar no mesmo Vai dobrar o dano Então Estou dando 13 No crítico Quer dizer que eu daria 26 Com esse set Que eu estou usando aqui Sem mudar nada Só de colocar ali no 10 Ali no 9 No caso Queria que ia interesse Eu troquei arma não Eu troquei arma não É Cadê a arma E se eu usar essa arminha Que eu gosto muito Que é essa aqui Já vi que não precisa Mas vamos lá Eu tenho que também Testar depois de novo Com Outra arma Só que com a mesma estratégia De botar a parede Na ninguém É verdade Tem que dar uma olhada Tem que pausar pra olhar Tipo Espera aí Pá Pô Ult Tá Eu vou dar um 13k mesmo Com um bichinho Durante a ult Você é louco Caraca Flow 13k de novo Que isso O boi está louco 13 mil de dano Jogando um boi Na cara do maluco Tocou de novo Podia usar de novo É Encontrei Um negócio Que gostei Tipo Eu gostei Gostei E deu o mesmo 13 mil Ali né Beleza Só core Core Coreberg Core Não Espera Não vai dar certo Já achei Sim Mas aí não comba Tipo Aí não iria combar Com a estratégia Que eu estou usando Aqui pra Boostar o cara Mas estou usando O mesmo combo É claro que né O outro espadão Ia funcionar mais Depois Nem tomei dano Porque isso aí foi bugado Mas tudo bem Ai 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 Vamos lá Eu até perdi o raciocínio Não podia botar o peixe Pra ter jogado Não 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 Vamos lá Não Tem que jogar com ele aqui Pra gente jogar o negócio E lembrando que você faz o combo Do negócio Durante a luta Você não fica esperando Pra contar E mostrar o dano Durante a luta Na luta eu não vou começar Estacando Eu vou trocar pro Ito E encher de porrada É assim que eu vou jogar Eu não vou contar o combo Eu errei Ok tá Eu errei o boi Estou triste Olha o boi Mas não gritou Não gritou Não sei Nossa Deu diferença gigantesca Por que que essa espada Se copia Eu ganhei outra espada De energia Eu não passei aqui dentro Ficou muito pior Eu hein Ficou pior Tudo bem ficar pior Que a outra Mas essa aqui Não faz sentido Pra que não encher a energia Também Foi tão esquisito Que eu vou fazer de novo Calma tio Calma Beleza Eu vou fazer Quando eu for upar o treino Eu vou contar certinho Pra eu bater uma vez Eu não preciso upar pra ver Eu sei que vai ser o dobro É sempre o dobro Não importa o personagem Vai sempre dar o dobro Eu achei que a Coca-Cola Por exemplo Ia ser diferente Mas não Deu o dobro também Não Devia estar com quatro personagens Burrice Isso é claro Eu estou sem a ressonância gel Porque só conta Quando tem quatro personagens Ele está aqui só pra dar o escudo Na verdade O lance aqui é Ninguang Dezoito mil Ok 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 Tudo bem Veja bem Eu vou upar os três talentos ao mesmo tempo Caraca Ele tem o doito mil No boi O legal É literalmente o only punch Que ele faz Ele vai dar um soco E joga o bicho Eu gostei disso Esse set aqui é legal Com ele na real Como ele não vai atacar ult sempre Sabia que eu fiquei sem ult Vai funcionar interessante Vou encher ult dele aqui Deleves Eu teleporto aqui Só pra via das dúvidas Coloco Cadê Arma Vou Essa aqui Queria botar ele com 100% taxa crítica Essa que é a verdade Não vou acabar fazendo isso aí Aí eu vou Só que Tem como fazer isso Com os artefatos que eu tenho Até tem Só que eu teria que usar Artefatos de andarilho Talvez dê Mexer lá no set de tartalhas Esqueci de trocar Esqueci de trocar Esperar com outro time Você vê que eu vou usar ele no 3 Então vai estar tranquilo Vai ser tipo a Noelle Eu vou puxar ele pro campo Pra ter rebobu Aí vai Vamos lá Troca Um, dois, três Passa aqui Eu joguei na hora que eu tinha pulado Que legal É Aí trolou Ah, tá Desligou o bagulho da última Ah, tá Desligou o bagulho da última Pulou Ah, pensei que não Tá, eu me ferro Não, você sai 13 mil Ok Eu gostei Foi do boi O boi ficou muito Tipo, o dobro disso Com a outra arma É da 36 mil Jogando o boi Tipo, chega assim Ei, toma Caraca, ok Tá Dá uma dano com o meteoro Cara, que errado E nem tá focado pra isso Qualquer coisa que eu tô colocando Aqui tá dando um dano Desgraçado com o boi Ok Ó Beleza Eu particularmente gostei Desse efeito aqui Só que eu não consegui Critar o desgraçado Do bicho, né Aí fica difícil Testar o negócio E não grita Tipo, beleza Tá gritando só o boi O boi sempre grita Eu tô percebendo isso Eu só tô dando sorte De sempre gritar Ai, não grita Troca pra noel Espera um tempinho Mas o mais legal dele É que você pode ficar Quase fora do campo E ele mantém o stack Do isso que aquele stack É bom pra ele também Showtime É, não gritou, né Dá 8 Agora, por que ele tá dando Tipo, 13 mil No boi Isso que eu não tô entendendo Mas tudo bem Era pra ser um tout isso, não? E não, aí eu me ferrei Aí desliga quando ele troca É, aí ele perde pra noel Mas tudo bem Aí meu erro deu uma trollada E eu também não posso mirar isso pra cima Isso é uma pena Poder jogar na cara do maluco Não pode Custar banalá também É, beleza É, eu não sei Tipo, eu não sei Para com esse set aqui novo Essa aqui é melhor arma pra ele O túmulo quando liga o ativo dele Fica melhor Mas é só colocar a cabeça abaixo Tá, acabei de pegar Fora que essa arma aqui é da hora Na mão dele Porque ele tem taxa crítica, né Mas se eu batesse 16 Vai ficar ruim, né Beleza Mas se ele foi um bom adversário Dá aquele abraço Não morreu, cara Me ajudou nos testes Beleza O legal é que ele fica sempre ativo Tá, vamos lá Então pega aqui a arma com a noel Que essa arma é dela E tal Com essa aqui, inclusive Eu não sei na real Qual que é melhor Entre essa Tem que ver Artefato ele também tem que ver Pra ult é melhor um Pra ataque ult é melhor outro Eu vou acabar tentando fazer algo híbrido Se bem que dá pra jogar só com a ult Deu pra ver que dá Essa informação que tá aqui Cadê? Parece que tem algo errado nela Depois tem que ler com atenção o bagulho Porque tá dizendo que ele fica 11 segundos E fica 7 segundos Eu não sei que tinha 7 segundos sem ult Por nenhum segundo Será que tem alguma coisa aqui na ult Que fala o contrário? A hora de mostrar a ele o poder da gangue Tá Tempo de rei furioso Emergindo zona Batalhas Ataque seguido Propriedades especiais Ataque normal Carregado Emercebo também Ok Ataque normal do Ito também será aumentado Ataque será aumentado Com base na defesa Concederão Cada um Ataque do Ito Carro de superfluo Tá Isso aqui Ok Atingir o adversário Ito ganha 20% de resistência Eles atingem o adversário Ito ganha 20% de resistência elemental Ok Curioso será removido Quando o Ito deixar o campo Ah Tá escrito aqui Atira quando o Ito deixar o campo Eu nem olhei as constelações Mas o que tem as constelações Primeira Lançar o desencadência real Contemplante do Ito De Magda Ah Isso aqui deve ser a ult Né É Não Ok Beleza Lançar ult Ito obtém duas cargas De superforças Subelativa Após um segundo Ito obtém outra carga De disputar A cada 0.1 segundo Durante um Tá Basicamente ele ganha ult E fica com a ult Tá Já dei em ser real Contém De equipe Cus elementos Seja gel Irá diminuir O tempo de recarga De estabilidade Ah Mas eu estou sem isso E parece que está funcionando Esse negócio Dei em ser real Que é gel Irá diminuir O tempo de recarga De estabilidade Em um segundo Até seis Assim ele poderia ficar Alt sempre ativo Igual no L Ah ok Também restaura a energia Beleza Restaura a energia Dos ult Aumenta o dano Do boi O boi O meteoro Ok Ele está com um boi Ouro No cara Tipo Um boi O meteoro Ok O ult aumenta Ataque dele E logo O dano Da skill Também Mas mesmo assim Aumentou muito O dano Eu sei que na prática Eu fico Oh meu Deus Quando o patrão Está lento Não vai triplicar Dobrar Não vai triplicar Vai só aumentar A dobra Igual a qualquer coisa Fiquei cheio de esperança No final Acabei tomando Essa raqueta Termina o desafio Do ataque Do personagem De equipe Não é? Como é? Real Ito Termina A defesa E ataque Dos membros Da equipe Aumenta em 20% 10% Isso é tosco Aumenta Tá O nível Tá Elevação A ult Tá carregado Do Ito Causa 70 de mais Dano Crítico Caramba Além disso Quando Ele Usa Usa Araki Keraki Ele tem 50% De chance De não Consumir Carga De super Força Ah tá Quando ele Usa O jove Carregado Isso aqui É interessantíssimo Até Carregado Como é? Isso Causa 60% Ah Até Carregado Da mais Dano Crítico E ainda Assim Tem 50% De não Gasta Destaque E Ficar Batendo Que nem Doente Toda Hora Seguindo É Maneiro Literalmente Um touro Ele vai Para cima E Ficar Maneiro Maneiro Seguindo Não É Para The ının Interessante Tem que trocar o artefato dele e botar um secundário para ele Deixa eu devolver aqui o do... Ih, aqui é o do objeto Eu coloco o gel, tem uns aqui, né, mas vamos ver Tudo é de vida, na real, bom momento do negócio lá do coelho Tem esse aqui, que é o meme do meme A da taxa crítica Proficiente, não, que desgraça Esse aqui aumenta vida, vida, taxa crítica, aumenta 10 de taxa Agora que eu vi, nossa Ok, ataque, vida, recarga e taxa Até que tem umas opções aí Procurei esse aqui Ou esse aqui, na real Esse aqui dá 6, né Esse aqui dá mais vida, esse aqui dá mais recarga Esse aqui dá mais taxa Por enquanto deixa isso É que com esse set que tá tudo cagado, ele ficou com 56, tipo Com o set lá do buff da defesa, tá E com defesa Deixa eu ver cadê a conchaçada Beleza, aqui segura aqui Vamos tentar montar um set agora sem ser o dele, tipo, pra ver como é que fica Só que com atributos bons em vez do set certos Aproveita que eu passei aqui, beleza Só sair e voltar pra não dar zico Beleza, eu venho aqui Artefato Pou, venho aqui Cadê? Taxa crítica Quem tá com o melhor? Viajante Pelo do viajante Eu podia, na verdade, ter pego esse aqui Que tá dando down, esse aqui tá melhor, na real Pera aí Pega esse aqui Não, aliás, pega esse aqui Meu joruz Esse aqui, sai Esse também é um do projeto, eu ia falar Yasu, não Chau, né Projeto Chau um dia, né Nem queria ele, na época, que veio esse tipo de artefato pra mim Beleza, mas como tem recarga, isso aqui é melhor pra ele Além do dano crítico e da taxa crítica Tá, aqui eu tenho bilhões de opções de pena Tem essa aqui A teia do Zung Lee, que tá dando 9 Tem essa aqui, que tá 9,11 Que eu acho que vai ser que eu vou pegar Tem essa aqui Tá dando 7,28 Nossa Eu vou pegar essa aqui Desculpa aí, ficha Nem sei por que ela tá segurando isso aí Acho que tá segurando 7 de água Tá 7,24 Vamos parar Tá dando defesa ali também Aqui é proficiência Deixa eu ver Tem o Damona que tá dando Não, não, sei que dá mais taxa Perda e defesa Aqui também teria interessante Que era antigamente a zona da noeda Doze de defesa Onze de vida Vou focar mais no dano crítico Ele bate com qualquer coisa Aqui eu tenho o Dolbedo Que é o melhor possível Que tá com defesa ali Tem esse aqui Que dá 10 10 Só que é vida Se fosse ataque Ok, mas não é ataque Tem esse aqui que dá ataque 7,21,14,9 Que é a parte da vida Beleza Aliás, espera Não Não Não, tem certo Aqui Deixa eu ver A Chininha tá usando o 7 Não Não É minha defesa Podia testar com o ataque Eu defesa Podia testar com o ataque mesmo Cadê? E aqui eu tô sem nenhum Eu posso usar um desses aqui Cadê? Não tinha o cara Esse aqui mesmo Beleza Todo cagado Ele ficou com 90 De taxa crítica E o ataque 1400 1500 Bem balanceado A arma tá essa aqui Beleza Eu preciso de um alvo Pra testar Esse aqui O alvo vai ser quem? Vai ser o guardião Sempre o guardião Na real Não Vou testar Numa luta De luta mesmo Calma aí Tire esse zon Por favor Obrigado Como é que eu perdi alguns chats aqui Que eu tava pensando Então Upo Ah Upo A ult O ataque forte do Ito É level 10 Normal Escala 317 Caraca Ult level 10 Escala 100 De defesa Escala 570 Uso o que dá 10 De taxa crítica Fica melhor A verdade Acabou que eu fiz O que você falou Mas eu só li agora Ok Tá Tem ali Mas primeiro Deixa eu trocar o time Aqui Eu não queria botar o obedo Porque o obedo Vai dar diferença No meu teste Mas Tudo bem Vou botar no jeito Que eu pretendo usar ele Que no caso Seria assim Conigo Nossa Ele é maior que o zonguili Ah não Pera Ele é maior que o zonguili Ah o miserável É maior que o zonguili Tipo Pouca coisa Mas ele é maior Pouquíssima coisa Mas ele é meio esmirrado Caramba Me errou Lateralmente Ele é meio esmirrado Mas beleza Beleza Isso aqui pra cá Eu não posso quebrar Eu não posso quebrar o bagulho Então bota aqui Vai pra ele Passa aqui Espera o dos polar Que ele pula Tem isso aí também Toca o bagulho Larga ele é útil E cadê o carregado Ah tava sem Nossa Ele contou como Tivesse tirado Que errado Tá Três minutos Eu bati um monte de vezes sem gritar Agora que eu parei pra ver Estabilize Estabilize Calma Calma Por que que eu fiz isso? Reflexo desgraçado Ok tá Beleza Beleza Quem quer algo disso? Quem quer algo disso? Ele puxou o bagulho Que desgraçado Que desgraçado Vamos Fiquem 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 Despancáveis Por favor É É É É É É É Você quer algo disso? Que Ele não trocou Não sei Guarda Sem recarga É dureza É Sem recarga Bem dureza Mesmo com já Solamente o cara fica quebrando meu chão toda hora Mas beleza Beleza Sério que tava sem? Slow 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 Dezoito mil Como eu sei de cabeça o dano do albedo eu sei quem bateu Só quero dizer que com esse set ele bateria 36 Tipo Como que não cri- Como que não cri- Como que não cri- Como que não cri- Ah não Não sei que não Pera Que bom Ataque padrão É Desgraça Ai 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 Que belo Tira braço É Tira braço É É Ele vai funcionar como que... É Calma Dezoito Trinta e seis É Ficou a mesma Mesma com 7 serra então eu ia dobrar isso aí então daria uns 40 talvez 50 talvez jogando no caso esse aqui durante a última o ataque bateu 18 né também né tipo então quando eu dobrasse o perfeito eu daria 36 é vale a pena o pau estar dentro dele sim poção da vontade de rupar agora mas enfim eu vim aqui realmente para pegar isso eu não botei o outro aqui como é que eu vou fazer um time de afinidade na verdade vai ser bem simples peguei o prêmio sem botar o outro aqui e agora temos... cadê? cadê o couro? ah tá aqui embaixo a level abaixo então eu estaria aqui também para dar o buff extra no lugar do albedo não ia valer a pena mas tudo bem vai afastar aqui para fazer outra coisa é tem potencial para fazer também com defesa né eu vou no guardião aí que eu espero elite marca ah tá tem um aqui também sim cara eu sei que aumenta o buff de defesa só que eu já tinha explicado isso mais cedo aqui só olhar o talento dele aqui ele aumenta 200 de defesa flat se eu usar o talento... eu vou até usar aqui a mulher não tá aqui né infelizmente mas beleza tá aqui o Ito ele tá com alguma coisa de defesa? eu acho que nem tá na real nem tem nada de defesa aqui para testar eu acho que ele tá com 0% de aumento de defesa não, tá com 600 ele tá ganhando um pouco de defesa assim se bem que... ah não, a arma tá dando a arma essa arma aqui tá dando então tá com 60 e pouco isso aqui a defesa atual do Ito tá em 1500 e tal botei o Goro tava 200 lá troquei para ele eu tô com o buff 1700 eu não ganho o buff eu ganho só o flat isso é uma desgraça não é bom não isso é ruim não é tipo oh meu Deus que horrível mas é muito melhor não ter o Goro aqui botar o Albedo que vai bater 20 mil do que ter o Goro aqui e aumentar 200 do ataque dele que vai na prática me fazer aumentar sei lá menos de mil de dano tipo não compensa mesmo que eu vou pro talento dele acho que pro 12 se eu conseguisse botar o talento dele no 12 eu tenho que ver na escala mas deve dar uns 600 400 no máximo no 400 se você quiser mais deve ser uns 430 por aí não se bem que não acima do 10 no 12 deve ser uns 500 quase 600 então 600 a mais com tudo os procs ia até dar uma ajuda só que aí eu ia ter que botar o talento dele no 12 pra mim isso aqui ajuda mais o personagem que não é um gel e que não é um tanque só pra que o escudo que esteja nele tanque mais na minha visão isso é o que é melhor é usar ele e o zong de junto que aí você consegue um eficiência de escudo melhor agora pra dano não eu prefiro o albedo ou a ninguang que ela bota a parede ele passa a ver na parede e ganha 12% e eu tô ligado o lance que ele ganha também dano gel aqui quando aumenta só quando eu vi aqui que tristian aumenta o gel conselho de efeito distribuidor concedendo um bônus de dano gel eu sei que tava escrito em algum lugar aqui o bondo de sacha gel é 15% a parede da ninguang dá 12% é muito mais fácil de você procar que você bota no campo e fica passando por dentro e você pode meio que colocar longe do chefe também se bem que ainda assim o chefe quebra dá o mesmo problema de antes e aumentar isso aqui aumenta o bônus e o dano que tanto faz quanto fez aumenta pouquinho não é tão bom o que ia fazer ele ser incrível com o Ito e com qualquer outro gel seria isso aqui cadê lá ah de acordo com o nível de aumento dano lançamento lançamento o crítico de dano gel os ataques gel tipo o ninguang e tal no caso ele ficar bem o albedo a noely todos eles menos o zongri os zongri de meteoro também iam ter mais de 40% de taxa crítica isso aqui seria legal que eu botaria ele com 60% de taxa crítica que é bem fácil de fazer porque ele ganha 20% de taxa crítica tipo o mais tem que ver depois então aí ele pegaria 100% só que ainda assim isso não ia ser tão bom porque se você for olhar o talento aqui é 10 segundos tudo bem que dura 10% e fica 10% porém muitas vezes o cara quebra aí se o cara quebrar eu vou ter que esperar o talento voltar pra depois usar isso numa C6 se o C6 dele também deixasse o E dele impossível de ser destruído aí ia ser interessante tipo mas fora isso eu não me garanto nisso aqui não na real tipo de verdade precisa de 80% né 80% tempo de recarga é 20% e dura 9% não isso aqui é muito ruim na real mas beleza mas bem fechadinho certinho dando um trabalho desgraçado ele vai funcionar situacionalmente pra Geo com C6 se você botar ele do lado do Zong Lee e só upar o E dele ou nem upar na real tipo o E é o E o E dele vai funcionar melhor tipo provavelmente vai na minha vai funcionar melhor bota ele com qualquer ideia de defesa aí é isso aí se tiver C4 melhor ainda então dá uma curadinha extra agora fora isso sei lá eu não vejo futuro nele não vou botar aqui um 7 nele só pra né ele tem alguma coisa ele vai ser o cuja defesa mesmo inclusive eu imaginei que esse 7 se viesse acabar indo pra ele mesmo não? não 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 isso não isso aqui defesa tá aqui tá ó esse aqui tá melhor ou tá pior ah esse aqui tá com dano crítica na real tipo essa crítica dano crítico esse aqui que é o de defesa na real é talvez depois eu testei ah droga eu testei errado não é? aqui pega o da ember aqui na verdade não substitui remove pega o da ember aqui é isso vai estar com o máximo de defesa possível que no caso dele ele pega cadê? ah tá lento ele olha lá nos 12 segundos seguintes lançamento de julga para a vitória a defesa de todos os membros da equipe aumenta ao redor de 20% ah esse aqui isso aqui é interessante agora que eu lembrei isso aqui só que ele é muito específico a última dele demora a encher no time job até que funciona mas sei lá tipo eu ainda acho que é melhor focar em outro job em vez dele francamente beleza tenho cara só não peguei mas eu tenho Goro recebeu o seguinte bônus de dano talvez se bem que eu peguei um monte de arco de sacrifício eu posso botar nele na real aí talvez quem sabe dano recebido Goro recebe o bônus o seguinte bônus de dano aos 6 ataques baseado em defesa defesa concentrada e nasu isso aqui aumentou era só um negócio aumenta o dano de habilidade em 150% da sua defesa jura para a vitória aumenta o dano de habilidade com colapso do cristalino em 15% da defesa ah tá calma estou concentrada nos aumenta o dano de habilidade em 150% da sua defesa ah é da habilidade ah o produto que eu tinha para ele não pode funcionar não eu pensei que isso aqui era geral na sua habilidade será que mudou eu estou falando maluco eu não sei sei lá arma 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 que eu usaria sei que tem o favone e tal para não falar ah não sei mas não é favone eu não vou usar ele em campo eu não vou botar ele com taxa crítica eu não vou fazer isso não irão vai acontecer eu achei de padrão 36 71 se eu puder talvez desce para eu botar não mas não se tivesse ainda a constelação ok sem isso eu não vou focar ele deixa eu só eu já matei o sentinela daqui mas tem o sentinela pequeno ah tem o grano também depois talvez eu upe para testar mas eu acho que vai ficar uma desgraça eu não quero tipo aquele mecânico que todo mundo faz na vida e fica batendo com o cara para mim aquilo ali não é doença não preciso daquilo muito melhor ter uma personagem que dar mais dano do que isso show time é a mesma coisa na real tá a mesma coisa nesse set aqui quer dizer que ele é melhor com ataque bem simples isso pelo menos no lançamento do do e 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 eu acho que ele saiu com a impressão de leves aqui mas tudo bem deu 4 beleza bem horrível na real pelo menos o ataque dele enchesse também nem ok mas eu pensei que eu enchei hoje não a próxima eu tenho que ficar voltando para ele muitas vezes se fosse sei lá se fosse 20 20 ainda seria um jogo perigoso mas seria melhor na real que brisa aluguranfe que brisa aluguranfe rio ele já falta as caras só não se elas as caras e as caras não é o É claro que eu estou deixando o time inteiro, né? 15 Guaniguin, caramba! É, eu não sei, na real. Muitas coisas precisam ser testadas. Para descobrir o que eu vou preferir jogar com ele, mas... Sinto que eu vou botar recarga. Sinto, tipo, fortemente. Mas esse aqui vai ser o time que eu vou fazer tudo a partir de hoje, até o Ito e o Goro pegarem o máximo de rank. Eu só não sei o artefato que eu vou botar nos dois. O Goro vai ficar com a mesma coisa ali, que está ali, é isso aí. Se ele pegar esse aqui também, né? Beleza. Beleza, mais alguma coisa? Hot Chef inimigo 10 vezes, tá? Pá, esse aqui concluí no 8 até amanhã. Passo... Conclusão, gostei dele. Vai funcionar, eu vou acabar upando ele assim que der. Tipo... Eu podia fazer agora, na real. Tipo... Eu não fiz o teste dele, foi o teste dele. Victor Hugo, obrigado por ter também com você. É, eu vou acabar coroando ele já, né? Tipo... Vou usar ele sempre. Vou acabar coroando ele. Eu gostei dele o suficiente para esperar, na real. Ele consegue brilhar sem. Tô jogando com o meu time aqui, basicamente. No teste do Goro. Ai, caraca. Qual é a que é a Nigoro mais fraca, mas ainda assim... Eu tô jogando com o meu time aqui. Se bem que o Goro, ele entra também na tabela dos personagens que você joga sem pensar. Só vai, liga tudo e vai. Eu não gosto de jogar assim também. É isso. Eu gosto de calcular cada movimento, tipo. Eu não sei por que eu tô fazendo o combo do prototipo da malícia se ele não tá aqui. Meu Deus. Cadê? Tenta, mano. Você consegue 10 tiros e vem o espadão God. Não, não é. Chega essa espada, cara. Na real... O motivo também de eu não querer essa espada aqui... Tipo, todo o sentimento que eu tive também é que essa espada aqui é mais legal, tipo. Eu quero também usar essa aqui em alguém. Então eu vou usar ele, tipo. Quando eu tiver um de look, aí eu vou atrás dessa espada. Numa possível próximo erro. E quando o banner não for igual a esse aqui. Eu vou também mostrar o motivo de por que eu não vou nesse banner aqui, ó. Esse arco, ele é bom. Tem até arcos melhores agora, mas esse arco, ele sim, é bom sim, tipo. E essa espada sim é a extremamente melhor arma que tem vindo no jogo até agora. É inacreditável essa arma, como boa ela é. O problema é que... O sino é meme, né. Tipo... Esse nível eu até quero 1. Eu não quero a lança. Eu não quero a espada do Beco, que não é ruim, mas... Ela também não é boa, então... Fica meio que tanto faz. Pra mim era quase igual a um sino. E tem o arco da Fischl, que é bom pra Fischl DPS, que eu não quero fazer. Então, tipo, qualquer arma que viesse aqui, ia me trollar. É certo o primeiro desse. Todo o resto aqui eu não quero. Então, tipo, eu vou jogar aqui, tomando na tarraqueta. Porque eu vou ficar pegando só arma. Eu sei a certeza que se eu jogar aqui, eu vou pegar só arma. Eu vou sair daqui com um monte de arma que eu não quero. E talvez com a espada que eu quero. Ou o arco, que eu também quero. Talvez, né. Porque eu não tenho a garantia de ter um deles. Eu vou ter a chance de quem sabe ter um deles. Ou quem sabe ter uma outra arma que eu posso pegar no mochileiro depois. Eventualmente eu vou acabar pegando mais arma no mochileiro. Se você olhar pra analisar aqui os detalhes. Do mochileiro. Não, não é assim que eu faço. É outro jogo. E lá no tópico de armas, você vai ver que são 5 personagens e 10 armas. Então tem 66% de chance de vir uma arma e 33% de vir um personagem. Eu sempre vou estar jogando aqui. E a chance sempre vai estar contra mim de não vir um personagem e vir uma arma. Então eu não preciso ir buscar lá, você vai vir aqui. Atualmente eu já peguei 2 armas daqui. E cadê? Eu não tenho aqui que nem o Diluc. Então eu peguei mais 3 personagens. Então são 5. Eu tenho 66% de chance de pegar algo novo daqui. Então é muito melhor vir aqui do que ficar jogando em bando de arma. Fala que bando de arma é doente. Eu já falei isso algumas vezes. Só joga se for personagem do seu sonho. Aí tu joga. E olha que ela gosta muito, hein. E é por isso que quem sabe um dia eu vá nessa arma aqui em um outro banner. Não nesse. Quem sabe um dia vem aqui com arco de ferrojado. Um monte de arma aqui e vem essa espada aqui. Do lado vem, sei lá, a Roma. Aí o banner é sensacional. Um dia. Mas por enquanto, deixa como tá, né. Gostaria de ser até porque isso aqui é uma espada e ele usa um porrete. Se eu ainda fosse um porrete, eu ainda ia com mais gosto. Mas... A ciência não me ferra muito bem. Salve, Lucas. Tranquilo? Ah, é verdade. Eu tenho que comprar o estilo de vida. Eu não acho que eu ia esquecer, mas que bom que você me lembrou. Porque sempre existe essa chance de eu esquecer. Não, não é isso. Se bem que esse aqui não é estelar, né. O outro, né. Sei lá. Tipo, eu nunca decoro os nomes. Me dá. Eu podia ter clicado pra ver quantos eu tinha. Eu tenho aqui também, né. Quantos eu tenho aqui? Eu tenho vinte e sete. Poxa. Mas eu já tinha vinte e sete. Ahn... Algo não está certo. Ou eu tinha vinte e três? Não, eu tinha vinte e três aqui. Vinte e sete era o outro. Eu ganhei mais quatro das respirações que eu fiz hoje, tá. E aqui eu estou juntando pra quando vier alguém que eu queira aqui. Tipo, a Bárbara estava aqui. Eu podia ter pego ela. Mas veio no banner. Infelizmente, finalmente a Bárbara veio. A melhor coisa do dia foi a Bárbara ter vindo e ter vindo a CCI da... Xing... 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 Tá, deixa eu ver aqui... Ah, já voltou, já passou a bater nele de novo. Só que agora sem o... Verdade, eu ainda não tenho o National ainda. National é triste, né? Tem que upar Xiangling e trocar a build do... Xingqiu. Aí vai funcionar interessante. Embora que eu vou acabar usando gel de um lado, gel do outro e Xiangling junto. Só pra falar que dá 10 mil toda hora, tipo. Ele quebrou o meu negócio. Miserável. Tem que usar esse bagulho depois, né? Que ele ganha o buff de ataque. O Geraldo que tava com o bagulho antes. Que ele ganha o buff de ataque. Ai, caraca. 15 mil, caralho. 15 mil, caralho. E espera pular. Ah, eu errei. Ah, eu errei. Aí trollei. O que é o alvo? 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 Que beleza. A gente é ulti, boa? Não. Não. A gente é ulti, não é tio? Eu vou gostar de jogar com ele, eu admito que vou. É, eu trollei. Eu errei de novo, parabéns. Sua vida é minha. Não percai meu tempo. Não enchei. Tudo errado. Vamos para a parede. Vá nele. Estabilize. Nossa. Tudo bem, beleza. Não é um artefato para usar o National Team. Aí é muito específico para eu entender. Sim, eu vou tentar. Eu não sei por causa de que. Ah, não quebra. Legal. Podia não testar isso em combate, mas... Eu não sei. Olha só. Acho que vou pegar um pouco. Não sei por causa de que você vai usar o Jornal. Não sei por causa de que você vai usar o Jornal. Eu ouvi taxar aqueles aqui em baixo e falei, opa, é né, não veio. D, diária, chefe, ação, é, pois é. Deixa eu ver, agora eu vou ler comentários para caramba. Se o notebook deixar. Eu vou dar o zoom para cima. Vamos jogar. Ah, um lado da T-Tample, deixa a mesma fácil. Verdade. Ele não tem artefatos para usar o National Team da Hayden. Ainda não tem. Nenhum set ritual real, nem o set elemental. Realmente também não tem, não. E a Hayden dele está buildada para proficiência, tem que sair também. Olha, só conhece, conhece. Cadê Lucan? Sim, se tivesse full selo da insolação e lança fisgada ficaria muito bom. Sim, mas eu vou usar fisgada, por enquanto, na... Ai caramba, a Xiangling. Mas, eventualmente, eu vou jogar também na bola. Aqui, para eu colocar na bola, eu vou ter que ter o set certinho dela. Quando eu for naquele domínio, um dia, um dia. Um dia eu vou lá, um dia. Prometo que eu vou. Por enquanto, eu já tenho metas antes, né. Atual agora é cheiro até o talo. Na real, está coçando eu upar ele aqui hoje. Eu quero fazer um dia dele, upar ele bonitinho e tal, como eu sempre faço e tal. Eu vou farmar para poder upar ele. Só não sei se eu vou botar no 6, como eu sempre coloco, ou boto direto no 10. Só que aí vai demorar mais. Eu não sei como é que eu vou fazer ainda, tipo. Mas é interessante que ele quer de 6 em 26. Vai ficar igual com ele, praticamente. Esse aqui ganha de 30 em 30, né. Ganha de 3, tá. Aqui e esse aqui, tá. Beleza. Aí deu para testar. Eu nem sei qual build eu vou usar nele ainda, tipo. Eu realmente não sei, tipo. O set novo lá parece interessante. Essa espada aqui vai ser ela mesmo que eu vou usar, porque eu tenho que usar isso em alguém. Sério, já passou da hora de eu usar isso em alguém. Mesmo que a outra senti que fosse quase a mesma coisa. Então, já que é quase a mesma coisa, eu vou usar essa. Cadê? A raiden dele tá ok. E agora o que eu faço? O pior é que ele vai passar só um teste rápido. Eu já estou aqui há muito tempo. Mas, ok. Ah, tem o samurai. É verdade. Mas agora ele é aqui ou é? Eu acho que é aqui. Ah, dá para testar num teste de DPS de verdade. Inclusive... Assim, não julgue, tá. Esse aqui tá só para teste. Eu tenho que pegar esses sets aí de outro tipo. Mas é por isso que venha, né? Como eu só mato o chefe, eu tenho esse tipo de item aqui. Cadê? Não, não é vida não. Inclusive, eu já posso deixar esse aqui nela, né? Posso, né? Não estava ninguém. Fico com mais defesa para ver como é que vai. Ah, ficou 1.700, 1.600. Tá interessante até. 90, 20. Eu já estava, tá horrível. E o zel tá ok. Se eu tivesse esse set aqui certinho eu ia ser muito bom, na real. Os set dele. Ah, ia ser muito bom. Esse um dia seu Tá mais pra daqui a 2 anos, aí também é exagero Artefato é lixo, sem dúvida Mas se você não tenta, não fecha Verdade Mas na real não, o foco aqui depois do Ito Que isso aqui eu faço rápido Uma semana para o postamento dele No máximo Eita nós Eu queria ter colocado ele para o máximo, mas faltou pérola Que droga, vou ter esperado pra caramba Mas enfim Cadê o... Depois daquela hora de upar o Goro Eu já vou upar ele, só agora juntando O material que eu descontei De alguém que eu usei no lugar para pegar o Goro Que eu não tinha Então vai ser isso que eu vou fazer Esses próximos dias, depois eu vou upar o talento dele Ou intercalado no caso E eu estou errando de botão tudo O foco atual e o ultimo foco Depois disso aqui não tem mais do que focar Aí vai ser artefato mesmo por falta de ter o que fazer Eu não vou upar talento dos personagens que eu não uso Eu só não sei quem eu vou fazer primeiro Provavelmente eu vou ir no cero de instalação Porque eu tenho muitos testes que eu quero fazer com ele Então atualmente a minha meta agora é upar todas as armas O que quer dizer todas, inclusive essas daqui Eu já upei essas daqui também porque era mais barato Agora os primeiros Então o foco agora é upar todas essas daqui que estão faltando Essa daqui eu já upei Depois de upar todas essas daqui Aí eu vou entrar nos artefatos Essa é a meta, é simples assim Então no início do ano... Tipo meio do ano que... Não pera Fevereiro no ano que vem Eu já vou estar upando as armas Tipo os artefatos Até lá eu vou quebrando o galho com que eu tenho Até porque eu tenho a mesma frase que eu sempre vou usar sempre Se o personagem for num set específico pra funcionar ele é ruim E o item não é ruim A Ruta não é ruim Nenhum dos personagens que tem no jogo C5 são ruins O set só vai ajudar Se eu tenho um... Se eu tenho um artefato que funciona Porque eu vou atrás de outros Até vim o atributo que eu quero Vai demorar pra caramba E assim eu não evoluo a conta Agora quando eu for pegar artefatos eu já evolui tudo Eu não vou ter o que fazer Então eu fico lá na RNG Se vier e não vier, tanto faz Eu não tenho o que fazer mesmo Consegui botar... Ai caramba, o talento da Eula é level 6 hoje Dá uma tristeza, cara Gasta muito humor aí Drop do livro é difícil também É, o drop do livro é difícil Porque você consegue upar um talento em dois dias Tipo... Como tem dois dias na semana que vem um talento E mais um domingo que é Coringa Você consegue... Upar dois talentos pro máximo Em... Olha aí, um talento pro máximo em uma semana Aí na outra semana Um por meio, né Tipo... Olha aí, pera, calma Você coloca todos no 6 E um por 10 Aí na semana seguinte você coloca tipo Os dois que estão faltando no 10 Pronto, aí, dois semanas E se fosse possível a gente... Isso se você não gastar a resina de um dia pro outro Guardando, né Dos dias Que eu vou acabar fazendo Então, né Dá pra fazer em uma semana tranquilo Se fizer o planejamento certinho Tipo... Por exemplo Tem o item da Eula 2 Né? No sábado... Domingo não, né É, mas se for domingo atrapalha Mas enfim Digamos que seja terça e quinta Na segunda você condensa Na terça você faz o domínio Aí na quarta você condensa Na quinta você faz o domínio Se for domingo atrapalha Deu pra entender o que eu estou dizendo É tudo nenhum Bora lá Bater nesse puto aqui Tipo... O ruim que o dedo vai forçar de usar a Ling Wang Mas beleza Não vou tentar não usar ela Exceto pra fazer isso aqui Tipo... Isso é sacanagem Bora que essa round aqui me permite bater também físico forte Dentro desse padrão, né Conta do físico Tipo... Por que ele não tá batendo meu partido Então eu gostaria que o posse não Não é, meu Deus? Um pouco Estabilize Com um talento não vai ficar 10 mil Infelizmente Senhor Não é nada Sua vida é minha Se bem que eu também troquei o talento pra defesa né Eu usei a Ling Wang Por reflexo condicionado do cérebro Mas que droga Estabilize Se bem que foi bom Porque não era no tempo não É que é ruim que ele estiver defendendo né Não paguei meu tempo Meu Deus, cara Vai pra segunda etapa, pelo amor de Deus Acabou que era um teste do Ethan Eu acabei jogando com a Ling Wang Não é? Atta boy É show time Fechou o time. O cara pulou para o outro lado. É por isso aí que eu não gosto muito do Goro. É que aqui ele pulou e voltou, então meio que deu no mesmo. É... sei lá, na real. Igual que salvou aqui a pátria, mas... sei lá. Não é dado tempo, não. Qualquer coisa funciona, mas botando o set do artefato, conjunto das peças faz a diferença. A minha Eula é full chapa pálida. Bate com o combo errado. Se botar o set Gladiador, o dano cai para 70 na ult. Caraca, tudo isso de diferença? Se bem que aquele set lá aumenta 50% de ataque vivo. Inclusive tenho vontade de botar ele em contra-ataque. Não, para, isso é doença. Mas eu queria colocar ele em contra-ataque físico sim. Ah, e ficar batendo com os ataques. Esse ataque só foi uma hora, tipo... ... ... Eu tenho que achar o equilíbrio. Na real, mas o set dele faz uma diferença muito grande. ... 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 A última foi uma meme, mas... Que bem que eu testei level baixo, né? Cadê? Deixa eu testar de novo. Eu já troquei tanto o set dele que eu nem lembro quem pegou o que, né? O set que eu gostei mais de usar foi essa espada e o set físico mesmo. Não foi o set que deu mais dano, mas foi o set que funcionou melhor físico. Ataque... E assim ele fica com 300 e porrada e eu tenho esse aqui pra dar a defesa dele, né? Testar com combo, né? Eu não testei com combo. Eu só preciso de um alvo, né? Um alvo que não fique pulando também, é preferível também. Senão eu não consigo ver os naves. Caramba, até porque na tarde eu tô com sono, já deram. Eu tô dormindo. Ah, eu fui daqui e acabei matando o gigante e não matei ele. Ah, quem maluco faz isso na Ito físico? Ah, eu sou maluco. Eu vou testar no futuro quando eu tiver o set físico. Vai ficar... vai ficar igual no L, na real. Vai ficar literalmente igual no L. Não é L física. Quem nunca, né? Quem não tinha C6, eu jogava com a L física. Por muito tempo. Com essa arma aqui, não é porque eu peguei ela no início, tipo. Botei ela físico forte. Só tinha era de espadão ou ia desperdiçar uma arma sem estrelas? Não, nem é nada. Toma, oito mil. E não quebrou, olha aí, ó. Da onde eu perco? Bora sair desse buraco aí, ô, desgraça. Sai daí, ô tio! Alô! Nossa, que safado, sem vergonha, miserável. Sai daí desse buraco. Obrigado. É isso! Não é nada. Você não pode me atingir. Ata, garoto! Quem quer algo disso? Bem mais fraco, olha bem. 10 mil. Porém que eu tirei o Quárex Gel, né? Tipo, é isso. Se tem uma coisa que faz diferença, eu Quárex Gel. É, garoto! Por que ele entrou ali e não tem ninguém ali, ô, desgraça? Ainda botei o Bait aí pra ele não sair também, também com o Bugle também, né? Até que ele, quando ele acerta o Chute, enche um pouquinho também, né? Pra ele é ruim, né? Mas pros outros ponte. Não perca o meu tempo! Não perca o meu tempo! Não pode ser dano da ult. Tão triste isso. Estou querendo fazer a ação. Deixa eu ver... Não, minha... Cadê? Quando usou o talento... Ah, pera aí. Você só vai tirar o proveito máximo do set da defesa quando for o talento e onde a escala. Não era, ele era... bem que eu tentei. O set da bolha estava batendo física. Na verdade, eu tenho... Eu tinha testado a Noery com física. Eu tinha testado a Ningguang também. Ela mete uma ult por 17 mil. Ela dá 17 mil extra em área. Aquela bolha. Quebrado pra caraca! Isso que eu estava com o set todo errado. Ainda podia fazer ela com um set... Ela ia vender o set tanto faz, né? Porque é só o bônus do set. E o prototipo da malícia na mão dela. Que agora é Emma. Tem um soldado aqui. Eu queria ter um meio termo de ataque físico e defesa. Uma escala boa. Eu sinto que 2 mil já é o suficiente de defesa pra ele. Com a ult upada, na real. Mas eu tenho que upar a ult dele. Não, ele não ri de... Parou na água. Se bem que ele não escala ataque, nem que o inferno congela também, né? Que desgraça, hein? Ah, pô. Parece que tem alguma coisa errada. Nem parece que ele é um espadão, pô. Massageia os inimigos. Se bem que o lance dele é ataque carregado, né? Se bem que o lance dele é ataque carregado, né? E o ali só dei ataque físico. Não dei um ataque carregado. Ah, me perdi. Ai, caramba. Era aqui que tinha o gigante. Sim, aquele set de bolha de bagunçado. Deu 17 mil de dano com a Nibone. Por causa que ela cura com porcentagem. Eu só botei um time com vida. No time tinha até a Rutal. E no caso ainda ia ser bom. Porque a Rutal é bom que não cure tudo. A cura daquele outro tipo amba é com uma porcentagem. Então ia curar porcentagem, né? Vai gastar mais do que perde. Vai ficar interessante. Eu botei com o Bennett também, porque é o que eu tinha com vida. Eu podia trocar, ele fez vários esquemas. Mas eu só botei o Zong Ri, o Bennett, Rutal, e o set de bolha de Niguang e o Tei. Tava valendo 17 mil, sempre. Ah, beleza. Até porque é garantido, né? Tem que curar a mesma coisa, né? Deixa eu levar o carregado. É bonito, eu diria que é bonito. É bonito sim. Quem falar que não é bonito, vai estar errado. É bonito sim. Tô inventando doença. Ito físico, todo errado, mas beleza. Vou acabar fazendo isso aí eventualmente. Ah, não saiu a ult, que sacanagem. É bonito. Só não morri porque agora saiu, né? Quase que eu morri de novo. Um pouco de desperdício, né? Um pouco de desperdício. É, até que não ficou ruim na verdade. Ficou bem interessante. O Pando ficaria físico e híbrido, né? Eu gostei dele híbrido. Não achei ruim não. Claro que não é o potencial real dele, mas... Eu ainda podia também. Se bem que eu ia perder ataque físico. Deixa eu ver. Eu vim aqui, cadê? Eu vim aqui, cadê? Ao invés de usar esse aqui, eu vou abrir a gente, cadê? E fica com dano já. Só precisa de um nível grande. Inclusive... Eu vou testar. Cadê? Eu vou bater aquele já. Esse aqui é gel, né? Meio zoado, né? Mas eu vou nele mesmo. Sim, ele... Não é tanto assim também não. Que eu coloquei ele do lado da Noelle e só tem senha mágica Noelle. Mas... Com o mesmo set que eu uso da Noelle. As escala aí são muito legalzinhas e tal, mas... Não levam muito elas em consideração, não. Vamos lá. Trau, 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 trau. Pulou. Errou. Vamos lá. Shontai. Não estou vendo. Era no 3000, mas também tem o lance do... Recarda. Deve ser resistente ao jogador. Eu curti jogar com ele. Só preciso achar o que vai ter fato de ser. Vamos lá. Vamos lá. Não há nada! Sexta e Domingo Eu não tenho pra fazer nada agora Se bem que, pera, na real Eu vou não estar dentro dele, calma aí Eu tenho um condensado que eu guardei Pera aí Onde que é mesmo? É aqui? Ahn... É aqui Onde que é mesmo? É aqui? Ahn... Aqui, travou o notebook, padrão Deixa eu... Iniciar aqui Beleza Será que a live tá... Não, nossa... Nossa, 2 horas e 40 de live, e aí tá nóis Beleza Empolguei bastante Acho que temos condensado aqui Pegar o talento deles Quem sabe no domingo eu já unto ele Já, todo pro máximo Vou fazer o esquema que eu falei Amanhã eu junto condensado tudo Pra depois, né... Na sexta... Amanhã um pouco mais Depois da sexta ter pra fazer de novo isso aqui Ah, esse aqui? Nossa, esse aqui é chato pra caramba Não, não Saudade com fome Queria abraço pra você Se tivesse que pegar essa quarta dele ia ajudar, né? Ah, obrigado Eu ia ligar um pouco da minha ult Acho que você me empurrou pra um lugar bom Não é isso não, André Vamos rodar! Quem quer alguma coisa? Flow, 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 flow Flow, 13 mil É, vou contar que eu gostei, hein Meu Deus Assim eu consigo dar uns ataques físicos legais Dão uns ataques de... Carregado legal Dão uns... Bonequinho legal Dão um ataque do Pikachu legal também, Tom Na verdade esse aqui é do Domínio, né? Acho que eu encontrei o set É esse aqui mesmo que eu acho Hum, não peguei É claro que quando eu for usar ele seriamente eu vou botar um albedo, né? O Goro vai ficar só no mapa mesmo pra pegar a prioridade e tal Inclusive eu devia ter ido no Bully fazer roubar o Goro lá, eu esqueci Meu Deus, pra onde pular? Meu Deus 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 Mais vale eu abrir de novo, né? Esse notebook... Rapaz do céu! Pior que a ideia era vir rapidinho e pegar o... Eu curti ele, eu curti ele. Não adianta. Vai dar uma ajudada no abismo. Vai passar de novo. Mas eu acho que correu, né? Aí me trollou. Toma! É trollou que caramba, não é? É trollou que caramba, não é? Cadê o negócio? Será que esse cara é maluco jogando granada aqui? Eles estão aqui só pra ricar sua vida, esse samurai dá um dano aí, gente. Não! Sempre, né? Sempre! Devontamente na hora que eu não consigo fazer nada. Olha o boi! Olha o boi! Ai, caraca, ok. É, dobre esse dano. Ia dar 12 mil. Quem faz isso também? Quem faz isso também? Ai, eu... gostei. Claro que a Ushidera é muito mais prática, né? Flow, 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 flow! Toma! Eu parei que não deu pra ver o dano porque, né... Olha o boi! Olha o boi! Olha o pedra! Olha o boi de novo! Dois mil! Vamos lá! Flow, 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 flow! Olha o boi! Eu durou demais pra mim, infelizmente, né? Ai, caralho! Estabilize! Ataboy! Oh, eu vou passar! Flow, 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 flow! Já faz um negocinho no cabelo. Sim, tô. Aqui tá travado, eu sei que tá travado. Eu sei que tá. Eu tô tentando voltar pro Facebook, mas aí eu preciso que o notebook ajude. Vamos lá! Vamos lá! Eita! Eu encontrei o set que eu vou usar nele. Vai ser esse mesmo, né? Cadê? Continua! Eita, rapaz! Sucesso! Parabéns! Sucesso! Parabéns! Nota 10! Ok, vamo lá! Eu tento voltar pra ler o show no Atari, caralho! Acabou que eu deixei o Goro com o set que eu achei que ia deixar nele. Ai, caralho! Ai, caralho! A filha da caçamba! Tipo... Ai, cara! Fé! Vai ter aquela... Na hora do pulo ele vai me dar uma... Maquina na parede! Deixa eu virar! Oh, oh! Errou! Never-all, né? É a ordem! Ah, eu tô sem o último! Ah, eu tô sem o último! É... Diga-me! A tua vida é minha! Três! 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 Meu Deus! Esses bichos jogando granada! Como eu dei essas pragas! Anormal, né, beleza? Principalmente quando eu tô sem o escudo daquele jeito! Advanta! Não é nada! Fica! Eu não tenho campeão! Sempre vai ter um cara me jogando a granada na hora! Não! Não! Calma! Solta! Ofere! Vai estar sem estamina, né? Submit! Falta no jogo, como eu já falei algumas vezes... Nossa! De novo! Não tem como esquivar porque não tem estamina! Não tem como esquivar, porque não tem estamina! Não tem como esquivar, porque não tem estamina! Falei! Corae! Falta no jogo mais estamina! Tem que ter algum modo que a gente fique sem estamina... Desdomínio e tal, sei lá! Se for a vida você fica sem estamina! Nossa, tá... E a sua vida é minha! Aqui... Fala nada, amigo aí. Vai ter tipo 50 anos e ainda vai ter com esse bug de vez em quando eu extravia hoje. Olha o boi! Achei no boi, vai. Eu nem estou vendo os itens, eu só estou pegando. É, veio um dourado. Eita, nós. Mute. Está vindo uma quantidade meio baixa para quando tem... Ah, ok. Vamos lá. Outro condensado, mas vem 4, né? Mas beleza. Eu sinto que eles deram uma nerfada nos talentos. Eu tive essa impressão jogando recentemente em talentos. Nossa, é um calor desgraçado. Achei bem quietinho, né? Bota o zangue dele. Que puta, galera. É isso aqui. Tchau. Ah, sumiu na hora. Sacanagem. Tá, mãe. Vamos ver se quita. Vai ter ordem. Vai ter que liberar. Vai ter que liberar. Oh, vamos lá. Vai ter que liberar. Droga. Não espere a minha vez. Eito. Olha o boi! É isso. Ok, ok. Você gosta de uma loja. Despeita o boi, tio. Falando desse negócio é um meteoro? Olha o boi de novo! Showtime! Olha o boi! 18 mil! Não! Errei! Também sei! Até que o meu não ficou tão bonito, não é isso? Eu não posso ficar jogando com ele só pra ficar dando boi na cara dos caras. Vai funcionar muito bem já! Toma! Não sei o que eu vou ver. Toma! Flow! Que bom! Consigo finalmente ir pra lá! Não quero chat não! Para com isso! Eu tenho que desligar esse chat de alguma forma depois! Eu quero ver o chat da live, mas não estou conseguindo! Enfim! Bora! Tem item pro talento dele! Tá travando pra você? Ninguang é muito forte! Peguei Ito na secundária! Humilde! Mas... Nada do Goro! Eu não tirei a rota do Goro não, na real! O Ito é mais interessante! E mais parabéns pelo Ito! Tem tudo pra ser incrível, na real! Até porque eu estou usando essa espada aqui porque eu sou teimoso! Porque o outro é melhor! Tipo... Até porque eu quero dar porrada física com ele, né? Não precisava! Eu queria só jogar o Ito e ficar batendo com ele! Eu já aprendi! Eu tenho que matar os primeiros pequenininhos! Tão triste isso! Olha o boi! Não gritou! Vamos lá! Glow! 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 Boi de novo! Gritar porque é bom ou nada, né? Desculpa! Boi de novo! Stabilize! Aqui! Aqui! E... grounds... Boi! Qual é o Choro? Colšar! Que Series Comi no enroque em confidence! Calma! Melhor rhymes! Flow! 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 Olha o capelozinho ali bonito ali na verdade. Olha o boi! Errei o boi! Não! O boi! Errei o boi! Estou pronto! Solidifique-se! Apenas! 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 3 ou 6! Agora talvez tenha! Inclusive vou porra! A chance de eu fazer um vídeo porque isso aqui é bem baixa até fevereiro e vou acabar perdendo o arquivo ou lotando meu HD então né? Da última vez deu muito ruim quando eu fiz! Tá ok! Vamos lá! Tá lento isso! Consegui quantos livros? Vou botando dois aqui! Cadê? Vou aumentar um pouquinho para dois! Vou ler isso! Quanto eu tenho de livros? Tenho 48! Mas se eu passar do outro dá! Eu espero! 30! Aqui! 61! Claro! E aqui! Tiro o zoom! Na real! Me aproveito e faço o que eu já devia ter feito! Tem que entrar no bule e pegar a afinidade que a gente está juntando aqui chocando! E colocar o Ito aqui! Olha! Eu tenho que botar o Ito primeiro para depois pegar! Cara! Eu vou upar tudo! Calma! Relaxa! Relaxa! Eu vou dar o foco primeiro no ataque normal! Porém! É... Eu vou botar tudo no 6 e o ataque no 9! Ou no 10 talvez! Acho que não vai dar não! Porque vai faltar livro azul! É... Livro coisa mesmo! Isso é claro! Se eu tiver os negócios de up né! Tem que ver isso ai também! Mas de certa forma! Primeiro! Cadê? Cadê? É... Não! Vamos ver! É... É... Ele é um ony, mas não é um animal! Cadê esse aqui? Mas não! Tá em... Cadê? Cadê? Tá onde? Ah! Companhe um! Tá bugado ainda! Tá bugado ainda! Tem que fazer... Na manhã! Fala que se eu der um zoom! É mais fácil! Né! 14! Agora aqui! Isso é um pouco de maldade né! Não! Um pouco de maldade! Calma aí! Isso me parece errado na real Como é? Remove Remove Bota tudo, bota nela Deixa... Hum... Acho que eu tô pouquinho Chegou a hora aqui do lado dela, né? Poxa Até porque tecnicamente ele veio primeiro do que o Ito, né? Tá torto ainda É... Isso aqui é o cúmulo da frescura, mas beleza Calma aí, beleza Tá alinhado Pelo menos parece que tá alinhado Salvo Eu venho aqui Na verdade aqui no cúmulo Nível Pera aqui Flow Segui um pouco ali Pega a moeda Só porque, né? Mas eu vim aqui Site Pra usar isso aqui Aproveitei pra fazer isso aqui Também tinha que fazer Senão eu acabei esquecendo Cadê? Talento Material de personal É isso Material de talento É... Aqui Esse aqui Troca pro Albedo Hoje você vai brilhar, né Albedo? Você vai ser aquele cara humilde Você vai ser o cara cheiroso Seja humilde Seja humilde Ele foi muito humilde, hein? O cara foi humilde pra caramba, hein? Parabéns pela humildade Mas tudo bem Ele foi humilde de novo Mas tudo bem Caraca, tá humilde, hein, filho? Rapaz Ok, beleza É que não se empolga Que eu vou ter que gastar Beleza Talento Ataque padrão Flow Subiu com o 92 Aqui, Flow 23 aqui Subiu mais 4 aqui Beleza Ataque padrão Aqui o 100 No 4 ele já tá no 100 Se não era, ele pegava no 6 o 100 Beleza Se eu tô mal Se eu tô bem-milhando Mesmo 4 72, caramba Chegou tudo no 100 Cheiroso Beleza Beleza O boi já tava machucando Beleza Vem aqui 9 15 Aqui 9 também 23 E aqui de novo E aqui de novo Beleza Ah, eu uso esse aqui Tá, beleza Aí aqui eu não sei o que eu faço primeiro Na real Geralmente eu espero Faço todo um mistério Mas eu gostei dele Na real Ele é eu Vai ser o meu novo Não, eu sou o seu cliente ainda Mas esse aqui Eu gostei dele E de ataque padrão 7 Mais 15 Aí aqui eu posso botar mais um 30 e 135 Vamos lá E aqui eu ponho 12 Ou eu posso pôr nos outros Na real Se eu botar aqui Eu não consigo Pai este aqui Ele dá uns whoops no outro Pra poder Tipo, dar um whoops aqui Outro ali Né Porque vai acabar o livro Ah não, eu posso sair outro dia Vou botar o ataque padrão Eu gostei de usar o ataque padrão Essa aqui é a real Tipo 145 Nossa E aí eu queria Ah, eu queria Mas o jogo não vai deixar agora Fora que eu ia gastar tudo isso aqui Né Eu tenho o suficiente Eu vou botar esse aqui no 9 Então vou botar esse no 9 É melhor botar esse no 9 Do que botar esse pro 9 E aí depois fica faltando só o 2 Beleza Agora vamos, né Bater em alguma coisa Quem vai ser alguma coisa Eu não sei Aliás, pera Eu sei quem vai ser alguma coisa Pode pegar as gemas de conjunto dele Ah, é verdade Sim, eu vou fazer isso outro dia Outro dia, calma O ataque normal Primeiro e depois da última Sim, assim Calma Calma Ali eu seria limitado de qualquer forma Pelo 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 livro Eu sabia que não ia dar Eu já sabia de cabeça Que não ia dar Então eu vou pegar aquilo Que vai ter um custo de benefício melhor Até porque eu gostei Eu tô aqui fazendo Não, eu tô indo pro lado errado Vamos lá Ele tá um pouco puto com a Sarah Que a Sarah só dá perdido nele Então ele vai fazer um negócio aqui de leve Olha o boi Tem alguém invisível aqui tomando dano para o infinito Beleza 13 mil Clown 13 mil Tá, 10 Ok, 10, 10 Olha o boi Ok, tá Não, esse aqui é o primeiro Olha o boi Olha o boi Eu fiquei tomando uns danos aí de leves aí também Ah, beleza É, mas já ficou suficientemente bom pra caramba Já, tipo Também é evidente Eu tô com uma raça estranha na mão dele Mas Tem uns slime aqui Toma, eu odeio slime Eu não crito, droga Eu tenho 90% de sacrificio Quando eu não crito Dá uma tristeza na alma Você não tá ligado Cara, isso é muito exagero Mas Eu odeio slime Toma 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 Vem, meu Beleza É, tem mais slime pra cá Olha o boi Pou 19 Ele tá dando o mesmo dano da Ligo Ang Só que, tipo O boi dei da Taut E eu nem passei por dentro da parede Tipo, se eu passar por dentro da parede E tacar o boi Eu vim Ok É, é isso que você tem? Interessante, interessante Olha o boi Pou Parede também Ele morreu no ar Eu precisaria de alguém aqui pra dar pura Ou jogar que nem gente Também, ajudar também Que útil Agora bota a defesa pra comparar É, depois Não precisa Eu já fiz a comparação Esse set pra mim ficou melhor Deixa esse mesmo Depois eu troco Tipo Passa o teste de mais negócio Você vê que era só eu trocar os Ele do Do próprio O cara que tá do lado Aqui É, fazer isso Muito acho que já dematei o meu mapa todo Já, na real Sinto isso Tenho um certo sentimento disso Além disso Mas antes de qualquer coisa Eu queria testar um negocinho assim De leves Mas só de leves Calma aí Só de leves Arma Aqui Essa aqui É de leves É só um Leva-se assim De um testezinho De leves Calma aí Eu preciso de um alvo Calma aí A gente tem alvos aqui Ah, tem uns bichos Que fica pra cá Sim, sim Eu sei Eu sei Arma de defesa Escala mais Eu tô ligado Vou testar isso aí Eu tenho alguns guardiões Pra matar no mapa ainda Vou testar algum guardião Que o guardião aguenta a porrada E não fica pulando também Que é melhor ainda Eu adorei esse lance Que eu posso ficar trocando dele Sem ter que me preocupar Com o stack E ser perdido Na real Que é muito útil Porque não é útil Que eu lembrava Que tinha uns caras aqui E vinha aqui E não tem cara aqui Tá E eu tenho que pular de errado Cadê Ah, tem uns caras aqui Espera aí Sim, cara Deixa eu brincar um pouco Com o porrete da razão Poxa Caramba Olha como fica a madeira Na mão dele Caraca Porretasso Ele vira Ele vira um porretão E todo um estilo E eu também quero ver Como é que funciona A ult dele Com O efeito da arma Também Calma Porretida razão Quatro mil Porretida razão Quatorze Nove Tome Doze Doze A vontade de deixar a Sarmar na mão dele, a vontade é tão grande... Se eu passar aqui, tome! Doze, tá. Eu tava fora do negócio. Agora eu vou ficar sem, né? Tô tocando quem, tipo? Toma! Ah, não gritou, aí não rola, né? 90% de teste artístico junto. Não sacaneia, ué. Sabia que não, vocês atacam aqui. Doze, tá. Eu consigo dar vários ataques seguidos sem crítico. É inacreditável isso, na real. Ah, eu não consigo rotar certifato hoje. Ih, eu tinha sim. É, né, tudo bem, não tem problema. Eu pude matar a minha vontade de usar o porrete da razão aqui. Eu não achei ruim não, na real, mas beleza. Cadê? Aqui agora. A dança dos artefatos podia ser o nome da live. Caramba, como que dançou o artefato de um lado pro outro aqui? Isso é inacreditável, na real, tipo. E quando que artefatos foram pulados de um lugar pro outro toda hora, tipo. O ruim é que é que eu vou perder muito a taxa crítica, muito triste isso. Triste pra caramba isso aí. E eu quero ficar com ele sempre no campo, então, sei lá, tipo. A metodefesa vai ser editavelmente aqui, tipo. O 66 e 71. Nossa, cagou. Se bem que eu não estou usando o elmo de lando crítico, eu estou usando o elmo de defesa agora. Eu vou aqui, porque que eu sei que tem um... Não adianta. Usar o viajante gel também, pra buffar a taxa de... Se você precisar. É, tem isso, né? Não acho que necessita, na real. Pelo mesmo lance que eu falei antes, tipo. Oh, cara, uau, ele está realmente começando a pegar. Uh, rápido, vamos lá. Ele tem melhor altura, tipo. Ele tem melhor altura. Ok, tá bom. Não, o relógio gel já está aqui, já, pô. Eu já estava usando o relógio gel, por isso que ficou bom, tipo. A única coisa que eu preciso trocar seria o chapéu para o anterior que eu estava usando. Mas eu vou testar esse aqui também, tipo. Em vez de, né, dano crítico, defesa, tipo. Se o lance é pôr defesa, vamos pôr defesa, né? Cadê o... Que aqui ele está com a defesa máxima possível. Vamos, levanta aí, ô, filho. Errou. Não, não, não. Não é que eu perdi tempo, né? Pula aqui, vai. E contrale, sai e não vai ser o última. É metade. Não foi nada, é brincadeira. Flow, 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 flow. Ô, boi. 31, nossa, 31, tá. Meu chapéu. Olha o boi, 6 Mas aí sem a Ush ele perde o potencial todo Eu pulei em cima do pulo do cara, parabéns pra mim Se bem que esse guardião está um pouco longe E também aqui eu tenho Nossa, a taxa fica baixa, não depende se eu perco Deixa eu trocar aqui Não, não era isso Eu venho aqui Eu sei que eu tenho uma guardião desse pra enfrentar Ah, eu sei que tem Só tenho que apertar pra botar uma fã Aqui Ah, é verdade, esse aqui é bom pra testar É um dos que eu mais testo Ah, tá, o escudo do Zang Lee pra atirar mais... Sim, eu tava usando, eu acho Eu acho que eu esqueci, talvez, pode ser Ok Vamos lá Na real eu esqueci mesmo o escudo do Zang Lee Beleza Mas é muito específico também Não entra muito em teste também, né? Aqui Quem quer algum disso? Trinta e oito mil Trinta e oito mil Fortinho, né? De leve, assim Calma É, esse aqui não vai adiantar nada, né? Beleza Showtime Showtime Eu fiquei congelado Você é tão idiota Ele fica congelado quando eu estou no teleporte Isso aí não é legal? Isso aí não é sacanagem, não é tudo bem Flow, 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 flow Trinta mil Flow, 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 flow... Não, f1 Não, era isso que eu queria ver, era isso Elite, aqui Tá com um relógio de defesa mesmo, era set de gladiador com um death stand de taxa Mas aqui eu tô usando esse set aqui, pô O relógio eu tô usando, o que que é o relógio desse aqui? Ah, esse aqui Eu tô usando esse aqui que é meio meme, né, 3 de 14, beleza Tá com defesa, aqui é tudo defesa, tipo É tudo pra fazer ele brilhar na ult O outro mais era pra ele bater com qualquer ocasião, tipo, e eu gostei mais, inclusive, demais Esse aqui eu vou tentar não matá-lo, na real, tipo No outro também eu não ia matar ele, eu ia só bater nele e sair Só que eu me empolguei, aí acabou que eu matei Ah, beleza Ele tá aqui pra bater nos slime e tacar os bagulho, oi Bom, eu errei Parabéns 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 É, se eu fosse usar ele como Buster, tipo Isso aqui ia ficar legal, mas eu prefiro ele, sei lá Se bem que em lutas prolongadas, tipo abismo Ele sempre vai estar com ult, até porque eu vou levar ele num time que vai dar uso pra ele Ele bateu ali 30 mil sem ninguém, né, nos slime, tipo Só com o poder de ser ele mesmo, tipo E com essa espada aqui estacada, tá o bicho E com essa espada aqui estacada, tá o bicho Na verdade sim, eu estacando no bicho Tá, mas é que eu vou fazer o combo inteiro, pá, aqui A parede ali Outra capaça de cá Com o tesão que ele possa ignorar aquilo ali Já vem aqui outro Taca o boi 15, não gritou, né? Bicho de graça, agora vamos lá Um, dois, três, quatro Ou, 31 de novo E quase matei o cara Corre daí, tio Corre daí que você não precisa matar ele Acho que ele não morreu Não, sai daí que vai mais apelar, ô idiota Bicho, bicho, bicho burro, tipo Ok E ficou exatamente a mesma coisa com a defesa Ou com o dano crítico Deu o mesmo Deu exatamente no mesmo É bom que eu provo que eu falo Que defesa e meio que dá no mesmo Cadê aquela? Também achei maneiro também Cadê? Cadê? É, cadê? O arquefato O... O copo tá certo Tá do gladiador, mas esse aqui é o de... Taxa crítica É esse mesmo Podia deixar de 176, né? Mas aí ia ficar meio... Até que... Tipo isso aqui, tipo 66, 76... Não, tá bem ruim, né? Mas... Ele tem mais defesa e funciona um pouco melhor e tal Tipo... O outro já era full defesa Ele ia me dar uma recarga Isso aí é interessante porque recarga ajuda Então... Entre dano Esse aqui deu 30 E esse deu 31 Então meio que... Tanto faz, né? Agora esse aqui tá com recarga Então esse aqui é melhor Esse aqui dá... Ah! Se bem que esse tá dando taxa, né? É... Tem esse aí também Esse aqui tá dando dano, mas não tá dando taxa Eu vou critar menos, aí é difícil saber qual que é o melhor Mas em termos de dano e tal Mas em termos de dano e tal Para a defesa e dano crítico é a mesma coisa Tipo... Como eu imaginei Mas se eu bater em alguém Todavia, entretanto Tipo essa mulher aqui que não foi muito segura... É... Suspeita para receber dano Quem quer algo disso? É... Deu 16 sem critar Deu 16 sem critar, mas tudo bem Ai, caraca É... Tá ruim não Tá ruim não Mas agora deixa eu fazer o teste, calma Já que eu não matei o guardião ali Opa... Aí eu venho aqui Eu já nem lembro mais quem tá com o que, né? Eu acho que ele tá com o Goro, né? Vai dar um... O Goro Sobe aqui, pega o do Ito Se bem que no caso do Goro É melhor esse de defesa Se bem que eu não tenho C6, né? Então meio que tanto faz, né? Mas beleza No caso dele era melhor que ele tivesse a defesa mais alta pra curar mais Mas... E aqui... Na real não O Goro esse é a mesma coisa Esse aqui Pra pra cá Eu venho pra cá e me dá aqui Eu venho pra cá e me dá aqui O Goro de 7 é antigo Bilhagem de 7 em cima Agora eu vou aqui Eu vou aqui Ah, sim É por causa do negócio que ele vai esprocando um no outro Eu tô ligado Eu tô ligado Ainda assim ele deveria ser sem crítico Ah, o bom é que eu não fiquei arrependido, né? Isso é ótimo Fiquei nem um topo arrependido Que ele é nele Porque agora eu repeti que eu tô sem útil Ah, beleza Eu fui pra cima sem útil Parabéns pra mim Vou dar só uma parede Que tem parede Vou dar uma unha nele Vou dar uma unha nele Ele voltou Eu saco a parede nele Meio aqui Porta aqui de volta A cabeça cheia né? Pra poder fazer o teste direito Na real eu devia estar correndo com o Zong Lee Pra procar o efeito do set Que nem eu fiz antes O set que proca por não estar indo Se bem que eu passei o set que proca por ele estar um tempo Ou enfim Isso era um outro set Também é uma condição que eu não preciso ter Procado aqui Não era pra ter acertado Não era pra ter acertado 31 no boi 28 Ah, sério, de verdade Eu prefiro o ataque Desculpa aí Tal, pá Muito melhor esse set aqui O outro deu 31 Porém ele deu 31 Com tipo 60 de taxa Esse aqui tá com 70 Nali? 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 Hã? Eu vou 90 Por que tá 70 Por que tá 70? Ah, não Ué I I I Hum Algo não está certo Tá certo Tá certo Tá certo Ah tá Esse aqui também tem o extra Tem o extra Que tem 21 de defesa aqui Que na época era horrível Mas pro Ito é bom Tem isso aí também Ok Esse aqui tá com Não tá certo E aqui não é uma Não tá certo Não, pera Viajei com 90 Na real é 70 Mas Tá Tá 70 94 Ah é Porque eu troquei o cálice Tá certo Eu prefiro esse aqui Porque eu tenho mais chance de taxa crítica E eu bato mais forte com o ataque padrão dele normal Tipo Prefiro esse aqui Então na prática Fica muito bom um no outro também Tipo Uma diferença de 3000, 4000 Então eu prefiro esse aqui Esse Ah esse aqui é longe né É uma dúvida O ataque de ataque físico E se eu botar o ataque de ataque físico Espera aí Então vem aqui Eu nem sei quem tá com ele Deve estar com um viajante É Beleza Vamos ver né Vou atacar com ataque físico Quanto que cai? De 28 cai pra quanto? Até porque ia ser o ganhador de crítico Eu acho Não perdi crítico Vem dando crítico Tá Eu não tinha botado ele em uma hora com 90 de taxa crítica? Aô droga Eu jurava que eu tinha Ah eu tinha feito Mas era com outro set Um dos sets que eu testei Não foi esse não Eu não tinha ficado muito bom não Porque tava sem o set do gladiador O gladiador também dá 18 de ataque né Tem isso aí É coisa besta né Faz pouquíssima diferença Mas faz diferença Sim né Eu tô tendo que ir um pouco longe Infelizmente agora Esse aqui tem um pouco mais de resistência Não preciso ficar muito brincando com ele Eu posso encher energia nele mesmo Infelizmente Encher Charge Troca o bagulhinho pra outro Troca o bagulhinho pra outro Troca o... Troca o... Troca o... Estabilize Arra, chico Nota lá Três, quatro... Cinco Não, crito Deu led, meu Ai, após desgraça Oh, peraí O pior que eu percebi Acabei de perceber uma coisa muito triste Para mim Essa espada é melhor que a do... Tipo Não é a mesma coisa, não é um pouco melhor. É MUITO melhor que a TUMULO DO LOBO. E aí eu vou de novo não ter alguém pra colocar a TUMULO DO LOBO. Eu tô muito triste agora, tipo. Eu não tenho ninguém pra colocar a TUMULO DO LOBO, AINDA. Mas que droga! Mas também, beleza, tá. A importância ser mais forte. Ahhhh, que droga. Beleza. Vamos rolar! Não perdoe meu tempo. Quem quer algo disso? Errei o bicho, tá, beleza. Na real, é, mas aí eu perdi oito, né? Por eu ter trocado o copo, eu perdi oito mil de danos. É, então... Aí ficou meio esquisito o negócio. Isso porque tá no nove, mas também, cadê? Vamos ver. Vamos rolar! Não pode me encontrar! Aqui... Pan... Bom... Sua vida é minha! Mas esse aqui é meu! Eu podia testar o Bennett Cadê? Eu teria que testar... Na verdade, não tem como testar isso não Ninguém sobrevive a isso aí Eu não teria como testar o combo porque o cara ia morrer antes Além disso, não ia ficar... É, eu vou testar aqui Só que o que eu vou tirar? Tipo Eu vou tirar o Goro, na real Podia tirar também a Ningguang Só que a Ningguang é mais... Ah, sei lá, na real Como eu botei ele com sacrifício, eu consigo usar a dele duas vezes Então Sei lá que eu vou tirar Eu vou tirar a Ningguang Parece tão burro tirar a Ningguang, mas... Eu vou tirar a Ningguang pra testar Esse tava dando 20 Deixa eu botar o outro lá do 28 O que é que ele tá me vendo, cara? Ah, tem um Gigante aqui? Tá, beleza Eu esqueci que ia botar esse biscoito aqui também Eu esqueci que ia botar esse biscoito aqui também Ele desequilibrou até esse Gigante Um, dois, três Um, dois, três Toma O ruim é que esse bicho vai sendo empurrado Esse bicho é o mais pastel que tem no jogo Agora Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco É, né Tá Se eu colocasse Essa espada aqui E Fizesse o combo aqui nesse aqui Eu vou tentar não matar ele O ruim que ele não levanta, né É... Ok Sim, sim Ele tem resistência mundial Ainda assim ele foi equivocado ali Ah, beleza Aqui É... Não é nada Cato nele Cato ele de novo Cato ele de novo Cato 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 Beleza Dois Ai Cato Dois Dois Ah, mas eu tava sem dúvida. Ai! Ai, caraca! Só encher hoje aqui. Não, mas se eu jogar mais uma dessas ele morre. Que droga, hein? Vou pegar o Bennett. Só encher a ult dele e uma luta lateral aqui. Tem alguma luta lateral aqui? Acho que tinha uns bichos pra cá, não? Até tinha, mas já tá morto. Eles não voltaram. Ah, desgraça. O mundo estar vazio me deixa triste, né? Beleza. Sempre que eu vou fazer teste de personagem, eu sinto essa... Eu sinto essa mesma dor. Doreza da realidade. O mundo está vazio. Tem um outro monstro espalhado pelo mundo, tá? Eu vou ter que encher nele mesmo, não? Não, por que eu tô fazendo isso? Ah, ahm... Bem que eu ainda quero testar essa arma aqui com todo o combo que eu fiz o combo errado, né? Não sei também, né? Ah, acaba sim a passiva dele. Beleza. Só que demora pra caraca. Tá. Bota o piloto do Zangli pra ficar ressonando aqui. Estabilize. É nada. Eu também não tinha pego isso aqui antes, também. Calma aí, 21. Nossa. Tá. Ah, ele já era 2, na real. Ele já era 3. Eu já deixei o cara semi-mode agora. Oh, graças. A área onde você tem uma missão na qual enfrenta guardiões da ruína e você pode desafiar quando quiser. Na Vila 15? Eu sei que tem uma... Ah, é verdade. Eu sei qual que é essa missão. E no final venha sem chinelo. Eu posso falar depois. Tá aí. É um bom lugar pra testar ele, inclusive. Eu não vou ter que ficar me preocupando e não matar o bicho. Eu vou poder só matar o bicho e depois tirar de novo. Quem diria que uma das áreas onde eu mais passei raiva... Na verdade... É, eu passei bastante raiva lá. Na hora que eu fui enfrentar lá. Tava com os personagens sem... Opa, não. E eu ia usar de teste de personagens no futuro. Olha que coisa incrível. Beleza. Aqui, um. Aqui, dois. Aqui, três. Não vou confessar, na verdade. O que é que ele chega? Aqui. Aqui... Joga o Chernivir na cara dele. E vai, tipo. Já tava sem, né, tipo. O burriceio. Último não pegou. Ai, caralho. Nenh... OK, tá. Mas o Tarma é melhor assim, não tem problema de correr. O ataque dele é muito rápido, não tem como. Essa aqui é bem melhor. É melhor de forma incrível também, né? Por causa do lance da passiva... Na verdade não. É porque ele está no Revino 5, né? Tem isso também, né? Tem esse cara aqui, mas eu vou ignorar ele. Ah, mas eu fui lá na época, para ter noção da minha tristeza. Até porque eu era besta, eu não tinha upado os personagens. Eu estava upando os personagens e batendo nos bichos. Então eu estava a level muito baixo. Absurdamente baixo. Então imagina, o sufoco que eu passei para passar que era desgraça. Foi um sufoco, não foi um sufoco. Nossa, foi um sufoco tão novo. Dá até uma leve tristeza de lembrar, né? Beleza. O ruim é que nesse time específico aqui, eu tenho uma cura ruim. Tipo... Eu até tenho a Ningguang para curar e tal, pá. Eu gosto muito dela. Mas como única curandeira em lutas com um personagem meio suicida... Ela não é tão boa quanto uma Noelle, uma Fokomi e tal, tipo... Dos exemplos dos Rit-Dash que eu uso, né? Também tem a Kiki também, mas... Eu não uso a Kiki, tipo... Beleza. O bom é que aqui eu vou finalmente poder testar o que eu queria testar. Também tem os bandidinhos também. Estabilize! O que eu queria testar primeiro é que eu vou passar aqui na cara dele, de 11 minutos. Está aqui a passiva. Agora eu vou usar os ataques carregados em vocês aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, dez minutos. Era isso que eu queria ver. Então, com o ataque eu consigo fazer ele fazer uns negócios maneiros. Não... Não consigo fazer de mim. Eu queria ter dado o Kiki, né? Eu queria, o jogo falou não, né? Meu Deus. Talvez... Aliás, talvez não. Essa arma aqui deve ser melhor para... Ataque físico, na real. Provavelmente. Isso aqui é tão prático, na real. Bom, nem sei do que carregou, mas beleza. Eu vou pegar para cá. Isso porque eu não tenho aquela espada lá do passe. Nossa, aquela espada do passe nele ia ficar absurdamente forte. Pena que não vou ter. Mas beleza. Passei aquela missão Mona... É que... No início... O pei apenas quatro personagens. Noelle, Mona, Ki, King, Diluc. Pô, aí também. Caramba. Sombra branca, aumento o ataque e defesa. Sim, nossa. Muita diferença. Ele bate muito rápido. Faz muita diferença. Não tem como. No início... O pei apenas... É... De novo. Noelle, Mona, Ki, King, Diluc. Também, né? Com quatro ou cinco estrelas no time. Caramba. Três, né? Quatro, né? Noelle é... Quanto é a Noelle comum? Desculpa aí. Noelle é cinco estrelas. Se bem que deu para ver a diferença aqui do Ito para a Noelle, né? Tristeza, né? Showtime! Dois, três, quatro... Eu não sei porque... Segundo dano ali aleatório do Largo. Três. Quanto é? Aqui eu vou aproveitar para testar o Beneath. Vem. Eu quero o Benet! Quem quer algo disso? Pou, 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 pou... Pou. Eu não consegui ver de novo. Beleza. Vamos, Rala! Treinta! Vai! Pou, pou, pou. Eu ativo aqui pra não tomar essa arma de cabeça Bate normal Tá batendo 12 minutos no ataque normal Plow 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 Palou É é é Calma A a a a a a O K É ele NK Do novo Plow 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 Não gritou alguma coisa desgraça Ele não gritou nenhum Meu Deus do céu É que gritou o touro Plow 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 Tem redução né Bora o touro Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Interessante Agora vamos com Esse aqui é o set que eu colocaria ele intermediário né Por que eu estou falando que é o set intermediário O meu copo está aquele aqui ó O de gel fica bem mais forte O de gel fica bem mais forte Bora com o gel e depois com o Bennett Cadê? Alô? Ah diz que não é uma vez por dia Ah jogo É uma vez por dia É uma vez por dia Batei aqui uma vez por dia Aí deu ruim Ah Eu soubesse eu não tinha matado o ultimo Eu tinha ido embora Mas depois eu voltava e fazia É uma vez por dia É uma vez por dia Beleza É Tem um robô voador Esqueci Ah mas é de boa É só bater nele Isso porque se eu olhar aqui A taxa aqui está em 70 Meu Deus do céu Depois de Você é pessimista Eu sou realista Esse tipo de coisa acontece comigo toda hora Principalmente quando eu estou na mesma Eu vou lá e dou 1, 2, 3, 4, 5 e não crito Meu Deus noely Cura essa desgraça noely Ah beleza Tá Então eu sei que esse set que eu estou aqui é o melhor e tal Se bem que na real Na humilde tipo Com o copo certo Essa aqui fica melhor Tipo Na real é tão... A outra é melhor 3 mil Pra ser exato Só que essa aqui Eu consigo dar mais dano físico normal Em vez de só na ult Então meio que eu troco 3 mil na ult Por 2 mil no ataque normal Como eu quero usar ele em campo sempre E não ficar só troco troço Só colocando pra lutar Essa aqui fica mais legal tipo Embora a outra seja mais forte Eu queria testar de novo ali Ficar enfrentando direto Mas não da né Será que tem um Pra ir pra longe Será que eu só buguei os caras Tipo não usei nigang quase pra bater com o negócio dela Só com ele tipo Que ali Esse aqui não faz nada Tipo O vangiri tava só tirando o bagulho E ele tava batendo ali Igual que você jogou as parede lá pra dar o buff Tudo bem que dava 20 mil Mas ainda assim tipo Caramba E ele tava com um copo de ataque Ai caraca E o mais legal disso É que esse copo que tá aqui tipo Eu não usei ninguém Então é dele Ele ganhou um copo Esse copo é o copo dele É o senhor copo Eu tinha um outro também Cadê ele? Eu já esqueci de novo Esse aqui era ataque via da recarga né O ataque dele é meio baixo né É acho que mesmo Fica 2 700 mil 21 mil de vida 40 mil de eficiência zoada né Beleza E 70 e 94 Aqueles números que tu fala Meu deus que impressionante Eu gostei Agora imagina Ele Cadê? Cadê? Essa espada aqui Com esse set que eu tô usando Meu deus Que nem tá o set certo Tá o set que eu tinha né Melhor que eu tinha que eu vou colocar nele O problema é que pelos testes parece que esse é o melhor Agora com essa espada aqui Olhando aqui Nossa a vontade de nele é tão grande E aumentar tipo a defesa Não sei né Tipo Aliás Defesa aumenta em 28 O dano de ataque Normal e carregado É aumentado em 40% da defesa Em outras palavras Esse efeito aqui Se eu botasse ele com 2 mil Lá que com outro set que eu tava colocando Mesmo sem outro set Só trocando a espada Já ia pra 2 e... Já ia pra qual que eu vou colocar a espada? Ah você vê que não né Eu trocar a espada Tava com 1000 né Deu 40% de 1000 E aumentar 400 Com os... Eu achei 500 Que a arma pega Dá 900 Da espada Mais 88 De dano crítico De dano crítico né Ele ia pra 170 Ia aumentar praticamente Mais 100% do dano Ele ia pro lado Que os 30 que ele tava batendo No ultimo hit Ele ia bater 60 Ai... Só de trocar a espada Ok tá Beleza E ainda ser mais né Porque aumentar mais o ataque Enfim Não, não... Não tiro não Confia No futuro Se você estiver aqui no futuro Quando essa arma voltar no próximo banner Até porque eu vou guardar o estilo de agora Eu vou garantido nela Eu vou pegar ela assim tipo Talvez o jogo trolle ele venha rápido Mas aí tudo bem Por enquanto eu quero deixar ele assim Eu já gostei do resultado dele Até porque eu quero usar essa chamada Se eu pegar eu vou me sentir meio trollado Porque eu vou continuar de novo Tendo um pulo sem ter utilidade Eu quero utilizar isso aqui tipo Eu preciso utilizar isso aqui tipo Meu coração explode e usa essa desgraça dessa arma Porque ela tá aqui comigo muito tempo tipo Eu peguei ela no início do jogo E não conseguiu dar ninguém tipo Usava na Noelle lá no modo meme tipo 145 de ataque básico Não importa Não, o ataque básico dele importa sim cara Tipo Ele não transforma Tipo ele não é a Eu esqueci que Ah, a Baal que transforma o ataque Em Dome de útil ou de defesa O talento dele aqui ó Ele pega a defesa Importa sim O ataque dele vai influenciar A defesa só vai dar um bônus no ataque tipo No nível acho que Acho que tu falou que dava 100 Aqui era no 10 Dá 100 Quer dizer que Não é que ele tipo O ataque dele não importa Importa sim o ataque dele Quer dizer que vai somar o ataque com a defesa Por exemplo aqui Ele vai ficar Agora eu tô 80% Então vai aumentar 800 aqui tipo Se eu tivesse no 9 Ia aumentar 1000 Ele ia ficar com 3700 Então Ataque importa sim tipo Então por isso que Inclusive por isso que o efeito da arma Com 2000 de defesa Aumenta 1000 de ataque tipo Na área de 1000 não É 1300 e pouco Eu tinha feito o calcular já em ambos É 1344 Pra ser exato Aí ia ser isso na arma 1344 Mais a defesa de 2000 né Que ia subir todinha na ult Ele ia ter a arma Mais os bônus que você tivesse aí E ia dar uns absurdos Lógico Ele ia ficar com 3000 aqui 2000 aqui Quando a ultrassi ia subir 2 E ia ficar 5 E é padrão no Helio né Mas só que o escaldo dele é maior Mochileiro com os tiros azuis Que você tem esse túmulo Vai ter um tiro assim Quando o Diluc vier aí Esse também é um dos motivos No futuro Se o jogo não trolar muito Eu vou ter um Diluc Aí essa arma vai estar no Diluc Na outra espada eu vou pra ele Por enquanto deixa ele mostrar Que ele consegue fazer o que ele consegue Sem ter uma arma Super roubada nele Até porque eu testei Com essa aqui E eu não achei ruim não E essa arma não é boa Mas também que não é tão ruim Também né Tipo Se eu botar assim no peso Assim no ponto da moeda Ela é equivalente a essa aqui Tipo essa aqui é um pouco melhor Mas não é que ela fala Oh meu Deus do céu Até porque Por exemplo Aqui você tá refindo 1 Essa aqui tá no 5 É facinho de botar no 5 Essa aqui não é fácil de você botar no 5 É essa aqui tipo Daí em 15 segundos Essa aqui é meio que Entendendo o efeito Você dá um ataque Em uma área pequena Por 15 segundos E tem atividade a cada 3 segundos Então tu vai estar sempre ativando É interessante até Eu diria que é bastante interessante Eu testei ele porque Quando ele usa dá pra ver Eu vi na área também Mas na hora eu não consegui encher o ult Mas enfim Conclusões finais No futuro eu vou usar ele tipo No junto Quando ele tiver C6 Ah não ele vai dar aquele abraço né E ele vai tá lá Não é o porradão que ele dá no chão É ogro É simpatizei Porra que é sempre com o último vídeo de vida É gostei Vai ficar assim Até fácil Pra variar sempre gladiador Ah tudo bem né O que eu tenho Eu podia matar aquele guardião Que eu tinha marcado lá E eu desmarquei Eu achei que podia ficar lutando direto Aqui Vou lá me matar ele com o Bennett Eu tenho quase certeza que eu vou matar ele Antes de os Bennett Antes de dar o ultimo hit Ah meu Deus Puxa aqui o Bennett 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 Nunca achou nada aqui A, B, C, D Caraca cadê o cara aqui? Você quer que eu vá para o seu time? Sim Você vai para o seu time? Cadê? Eu já não lembro mais onde é que tá Ai caraca eu era para dormir na real Tipo eu sabia que tinha o risco de eu me empolgar com o personagem e a live estender Eu não sabia que era Que ia estender tanto Mas beleza Bota aqui Vou usar o Bennett Seguinte Espera a tarde Ele do esse Ah seria meio meme usar de look já Tendo o Rutal Mas ok Ah eu gosto mais do de look Desculpa ai Mas Os dois são bons na real É tão fraco que precisa ter um investimento pesado no set de bruxos Não ai também ta Entra de novo Coitado de look Ele não ta tão ruim tipo Caramba Ele só ta um É um pouco velho né É igual a Clay Só que a Clay é errada Mas errada ainda né Porque ele é criança Mas ta velha O padrão atual do jogo ta velho Ah é verdade É ta arrumando Como eu só vou usar uma vez Mas eu gosto de deixar ele assim Com 300 de recado É por isso que eu uso essa Na real Se eu fosse pegar a melhor arma pro Bennett Eu pegava essa aqui Tipo Mas como eu ganhava 300 É bom 300 Não precisa de mais 300 Vou pegar aqui Eu quase nunca uso o Bennett Na real Muito difícil de usar o Bennett Que bom que seria agora Porque eu ia esquecer Tem também o motivo de A espada do B Rolace ser boa Porque ela ta esquecendo de ataque Então dá uma botar no Bennett Só que não tem recarga né Proficiência baixíssima que ela dá no máximo Que que ia ser uma piada Tipo Ah pro Bennett funciona Tá beleza Vou acopilar aqui Oito ta sem loot Oh droga Isso é tão ruim na real Não que demore muito pra encher o loot Vamos ver Fora Bennett Oito 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 Ele deu 18 com o golpe básico Eu não carregar Eu não senti muita diferença não Na real A hora do golpe básico Oito 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 Do... 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 do Goros. Aproveitar que eu tô aqui, na real, acho. Eu espero ter um outro guardião. Vou fazer de novo neles. Vai demorar mais. Eu vou encher com esse aqui. Aconte. 20 mil, caramba. Eu tô vendo errado, talvez. Deixa eu ult. Espera. Vou até aqui longe, não quero acessar ele. Aqui... Crito. Aqui, ult. Vamos lá. Pou, 30 mil. Um, dois, três, quatro, cinco e sete. É... tá. Só encher aqui o negócio e ir pro próximo. Esse aqui tem próximo. Espero que tenha próximo, tipo. A porta do carro vem aqui, quase. Vamos ver nele. Dá pra encher muito bem, acho que não é. Ah, achei. Tá bom. É, esse aqui vai morrer, não vai dar pra poder o que eu queria fazer. Eu... Estou descalculado. Toma aí, pera aí. Show, né? Deixa eu parar cá, rapidão. Toma. Ow, 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 ow. Ah, não gritou. Aí tá sacanagem, né, beleza? Nem dá pra levar de novo. Falou, aquele abraço. Ele defendeu, ele defendeu. Parece que eu... fui muito longe. É, é, é. Cadê? Agora o motivo de eu não querer o... Entendeu. Caramba, será que eu vou ter um dia os quatro jogos? Fico estrela. Ai, caraca. Ok, tá. Tudo bem. Deixa eu ver. Não tem mais guardião? Ah, não, jogo. Ahn... Não tem mais guardião. Eu apertei e botei errado, mas acho que não tem mais guardião. Não tem mais guardião. Eu matei todos. Não. Ai, tudo bem. Putz, grifo. Esse tem redução a gel, eu acho. Eu vou na planta. Eu vou na planta. Cadê? Mirella, deixa eu ver o que a Mirella falou. Clay, calma, pera. É... É que, na verdade, o Diluc não é um personagem que nós ajuda atualmente. Diferente da Jean, que envelheceu como ovinho. Já a Clay e o Nerf que ela tomou na velocidade foi um pouco troll. Que faz com que o pessoal parasse de jogar com ela. É até uma Nerf? Não é meio que não, na real. Parasse de jogar com ela. Sou uma... Uma das poucas pessoas que eu conheço que joga com ela. De Clay. Eu skippei ela duas vezes, infelizmente. A Clay... Skippei porque eu odiei a gameplay dela, infelizmente. Caramba. Eu gostei da gameplay. Só que eu não conseguia jogar com o meu coração. Queria morrer. Toda vez que ela tomava um hit. Dava um desgosto da minha vida de deixar ela apanhar. Que ela fazia um grito tão desesperador na minha alma. Que eu não conseguia jogar de Clay. É fofo e eu lecionaria. Pô, claro. É isso. Eu sabia que ia te tomar um Nerf não, na real, pra falar a verdade. Nem... Na real eu devia ter ido na outra, né? Mas beleza. Tipo, essa planta vai ser sumida, né? Se eu derrubasse ela e tal. Não conseguia me encontrar. Eu gostava muito da Clay, mas dava no desgosto quando ela apanhava. Nossa... Eu joguei aquele teste lá na história, eu não ia conseguir jogar de Clay. Eu ia ficar depressivo jogando de Clay. Toda vez que eu tomasse um hit, eu ia ficar depressivo. Eu pensei que quem sabe se eu desse lá na cara dele, ele ia cair, né? Eu acho que... É, não, né? Mas tudo bem. E seu, né? Vamos defender a minha mão, vamos ver. Vamos ver... Estabilize! Eu não consigo me encontrar! Foi um teste terrível, mas beleza. Foi um teste muito horrível, mas tudo bem. Eu não consigo me encontrar! Eu derrubei ele ali sem tirar a defesa. Quem que não fica pulando? Não tem, né? Pior que não tem nenhum chefe que não fica pulando, na real. Eu podia ir fazendo a de gelo, porque a de gelo eu consigo quebrar, mas... Só está sendo sumido, tem que ser um bicho com mais vida. Talvez essa seja a melhor opção, que menos pula, na real. Esse é legal, mas tem que tirar o bagulho... A de água... Não, tem o negócio da bolha... Eu vou no morcego. Tem consideravelmente bastante vida. Calma... Deixa eu ver... Nem sei que a Clay levou o nerf. É que ela é baixinha e sofre para ativar os ataques dela. Ela tem que ser também. O detalizador é triste, mas... Fora que ela atacava de perna também, nossa. Era a milha e eu gostei desse detalhe, na real. No rerum dela, nerfaram a velocidade de movimento dela. Caramba, sério? Como depois precisa de velocidade para atacar... Ela ficou bastante resposta. Se bem que eu acho que não foi mesmo um nerf na Clay. Foi um nerf em todo mundo que deve ser baixinho, né? Por causa do nerf da mãe da perna, né? No início, a Clay e a Dione e tal... Elas tinham a mesma velocidade de qualquer um personagem médio. Ele deve ter colocado uma... Velocidade apenas pequeno. E aí a Clay meio que tomou nerf. Igual saiu. A Tuiranda era devagarzinho. Só que ela era nela. Rota rápido. A EF ainda não sofreu o problema da stamina... Da C1... É... A passiva do Eda Niguang... Usar mais skill e ult que atacar. Na real, eu jogava quando atacar também. É que no mesmo esquema da Clay, ela fica muito forte para atacar. Atacar carregada Niguang. As situações de luta mais... Pegadas, ela ficava muito forte. Acho que eu tomo errado aqui, né? Provavelmente. O legal é que ele é grande, né? Então eu não perco a eficiência de esquema. Vou botar aqui. Ah, eu errei. Parabéns pra mim. Ah, eu errei de novo porque ele pulou. É, não foi uma boa ideia mesmo. Vamos lá. O que ele ganha? Cadê a efica do bagulho? Aqui? Aqui? Não. Ah, eu errei de novo. Hum? Ok. Um, dois, quatro... Vê um... Um! Deixa o ult, por favor Tenta de novo te pegar a parte da Vigone, ai caramba Deixa o ult, por favor Deixa o ult, por favor Primeiro o ult Ata boy Aqui não, porque os bichos, os chefes ficam quebrando o chão dele Eu queria testar com outro inimigo normal, só que eu já matei todos E ai não tem como Na prática, o fato dele dar uns 10 mil extra é melhor do que fazer o Ito bater 3, 5 a mais Porque ele vai bater junto com o albido, então é melhor levar ele Não sei, tá, esse boy é um nojo, ele vai estar no abismo 2.4 Olha só Ai eu gostei dele na real, eu enfrentei ele com a Sarah e com a Bau quando saiu na real Com a do lance do time de afinidade Mas é isso tipo, cadê? Vou já botar aqui o... o Rourou de volta Eu tenho que upar ele, eu tenho que ir atrás das pélulas Pera que eu não peguei em ordem, eu vou ver se depois eu arranjo o mapa de alguém que vai pegar Né? Eu não gostei desse arco nele, né? Como eu vou usar ele, eu vou usar com esse arco aqui Eu ainda quero testar ele É que eu pensei que esse talento dele aqui, ó, cadê? Ia funcionar no ataque padrão, né? Mas ele só não resistiu É O que deveria ser fazer ele com um ataque físico Pra atacar de longe Tipo, com esse arco aqui, cadê? Esse aqui também, né? Mas eu queria testar com esse... Esse aqui Querei que upar esse aqui também Então, as próximas armas que eu vou upar vai ser essa aqui Né? Melhor mostrar pelo... Inclusive fica maneiro na mão dele Não sei, cadê? Essa aqui E essa aqui Respectivamente Pra testar no Goro com jogador de físico E essa aqui pra testar o potencial do Ito com uma arma... Potencial que todo mundo vai... Eu sabia que não, a outra arma é melhor, né? É, cadê? Essa aqui é melhor Porém É mais provável que as pessoas que jogam o jogo tenham essa aqui Não a outra, tipo Então, né? Porque essa aqui dá ataque, né? Todo mundo pegava ataque Finalmente vou poder fazer o abismo em paz Fazer ele... De clay e tudo que... Porque a ult... Dela tem ataques teleguiados Pô, da hora! Valeu, eu vou jogar um pouco e depois descansar Até o próximo bom jogo É, boa noite cara, boa noite Também vou... Me vou também, tipo Então, uma boa noite especial pra Mirella e pro Clayton Que chegaram até aqui Acabou que eu alonguei, mas eu gostei, tipo Eu ainda quero testar ele de várias coisas assim Eu dei um certo hate nele aqui, de leve, tipo Mas é pra deixar a pessoa... Tipo, eu sou o cara gel, né? Eu jogo só com o time gel Então pra pessoa não ficar com forte expectativa com ele Eu acho que ele funciona, mas só no C6 Ou no C4 e tal, pá Mas não tem expectativa dele ser um monstro Ele não é um monstro Ele é um personagem... 4 estrelas Até que legalzinho Eu vou testar todos os... Os negócios dele depois Preciso com ataque físico Eu não tenho mais esperança que fique bom, né? Mas... Eu vou testar assim mesmo Vai que fica ok, tipo Se ficar ok já tá bom Já Beleza Então é isso Vou encerrar diferente, né? Tipo... A bandeira... Não, a bandeira fica na frente Acho que não tá com ele, né? Tipo... Vamos lá Pelo que eu não consigo usar o ataque... Ele fazia esse ataque se tiver sem nada Passar a mão no cabelo, enfim... Então é isso, né? Um bom dia eu vou botar em manhã, eu tenho sininho do futuro Um forte abraço eu fui E... Eu volto amanhã, meio dia, com a missão do Ito E... É, a missão do Ito É isso, tipo E também o farm lá do chefe então Se bem que na real amanhã... É, amanhã é que é normal Eu vou fazer o... Na verdade eu vou recondensar pra fazer o talento Eu não sei, na real acho que eu vou fazer o talento Eu não sei, na real acho que eu vou fazer o talento Depende de quanto você mora Ah, valeu... Ah tá Você deve amar o elemento já Demais porque eu, em particular Tenho um pouco de nojo desse elemento Eu entendo, eu entendo Eu gosto na real tipo Foi um dos personagens que eu mais me simpatizei Não é nem que eu goste do elemento, eu gosto do personagem, eu gostei dele Né? Do gameplay dele Esse aqui, ele parece legal, eu gostei da historinha dele também A Nigue 1 no início eu dava hate, mas era realmente muito forte Zongiri então, nossa, adoro ele Ele é eu, tipo E a Noelle, né? Também usa armadura, o primeiro personagem do jogo que usava armadura Inclusive é a única que ainda usa armadura no jogo Tem uns que usa meio armadura agora, o Kazuha, mas ela que usa mais armadura E eu gostava de ela jogar, batinhar e tal Acabou que internacionalmente eu gostei do Jao, né? E o próximo abismo eu vou fazer com... 5 Jao, né? Talvez eu leve o Goro, mas eu tenho que testar, tem que ver ainda Tipo Ou seja, um 6, né? Aí eu vou ver Eu tenho que fazer as mecânicas Tem que ver como é que funciona a mecânica e tal Provavelmente o Goro vai ficar esperando um pouquinho Na futura eu vou usar ele mais Mas enfim Então é isso, esse é um bom lugar pra encerrar Enfim, falou, fui! Se bem que na real Eu sempre encerro com ele, mas hoje não é encerrar com ele Ó A arma dele some a arma Enfim, falou! Caramba, que horas são! Eita dinaraça, eu tenho que dormir senão não acorda muito Falou! Tchau! Tchau! Tchau!